Boa noite, pessoal. Meu irmão Dirley, como é que tá? Bom te ver. Ingrid, uma advogada, cliente de AS que mora na Espanha. Já nos falamos algumas vezes. Sandro, missão Além das Quatro. Isso aí, Yuri. Yuri. Lá de João Pessoa, Maiquinho, Estados Unidos. Mando um abraço pro meu irmão, amigo André Fernandes. Pastor André Fernandes. Que eu já fui líder de obreiros do Pastor André Fernandes. Aí eu, às vezes eu chamo de André Fernandes. Meu irmão Anderson Brandão, comando o escritório. Vamos lá, gente. Bem, Maiquinho. Novembro eu tô aí. Prepara uma janta. Vamos lá, gente. Vamos lá que... O advogado teve hoje com o Gleitson. Vamos ver aí. Irmão. Guerreiro Arthur. Saudade dele. Meu amigo Fábio Góes. Tem que acertar com você, hein, Fabinho. Mas é amanhã. Boa nominata, Luiz Feliciano. Não é não, Fledemir. É que meu irmão mais novo, o Gercinho, ele fala pra eu respirar antes. Esperar um pouquinho que o... Saudade também, Fabinho. Esperar um pouquinho que o advogado chegou agora em casa. Tá? Pra ele poder beber uma água. Vamos ver, gente. Vamos ver que... Mão, ó. Essas coisas têm que ser resolvidas. Eu tô com alergia nesse olho aqui. Bem observado. Isso aí. Tá inchado. Eu já marquei médico, já. Dando um tempinho. Só pro advogado poder beber uma água. Tá? Ele poder dar uma... Uma relaxada. Helena, vai depender do que for falado, tá? Eu tô decidindo se vai ficar gravado ou não. Só no final da live. É melhor assim. É olho grande, velho. Não é não, cara. Não é não. Eu acho que é alergia a alguma coisa. Que aí deu uma irritação nesse olho aqui, ó. Tá inchado. Já teve mais inchado. Galera de Teresópolis. Se viu a live hoje mais cedo com o Luiz Pontes. Pô, foi muito legal, cara. Muito legal. Deixei até gravado lá no meu YouTube. Quem não for inscrito lá, puder se inscrever, se inscreve. A gente... A gente tem que fortalecer os nossos canais. Porque a nossa guerra, o nosso campo de batalha é aqui. Na internet. É a nossa força. Né? E vamos usar essa força. Rodrigo, meu irmão. Cara de guerra aí. De luta. Cara do bem. Não é conjuntivite, não, mano. É uma irritação mesmo. Luiz Pontes arrebentou no paparazzo rubro-negro. Isso aí. Falando da GAS. Falando do espectro autista. Foi muito legal. Muito legal. O Nilson entrou. Posso te chamar, doutor? Um minutinho. Vamos lá. Agora com um colega advogado. Minha sobrinha Júlia, futura juíza. E se for advogada, também vai ser das bravas. Nilay, já te chamei aí. É só aceitar. Colírio, cromo e alergi para irritação. Boa. Nilay é que nem eu. É da antiga? Está aí. Convidei de novo. Colírio. Eu acho que vou comprar esse colírio. Decadron. Nilay não está conseguindo participar. Nilay é que nem eu. Deve ser enrolado com coisas de tecnologia. Nilay, vê se é a sua internet, doutor. Porque a internet está boa. Nilay, pede então você para participar que eu tento ver daqui. Meu irmão Anderson. Sleiman. É melhor no celular. Isso aí, Nilay. Isso aí. Colírio e liris. Falei da minha sobrinha, a Júlia Lino, que é daqui de Cabo Frio, faz faculdade de direita. Essa, se virar advogada, vai ser brava que nem eu. Isso aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Coitada da outra parte. Se ela for advogada de família, coitada do cara que fica devendo pensão. Grande Aroldo. Já estou com pena já colírio e o açor da Bento. Esse aí foi bom. Deixa eu ver se o Nilay não está conseguindo entrar. E todo mundo quer ouvir o Nilay. Vamos lá de novo. Convidei de novo, Nilay. Isso aí, meu querido. Deixa eu acertar aqui, meu penteado. Eu não preciso disso. Eu não tenho esse problema. Você economiza cinquentinha todo mês, né? Todo mês. Não, mas aí a barba. E a barba, o problema é que, para ficar bonitinho, tem que ser toda semana, né? Mas, às vezes, eu largo para lá. Não faço, não. Eu fico, às vezes, com a barra desse tamanho. Eu estou de barba até o dia 2. Depois do dia 2, eu vou arrancar tudo. Foi uma promessa que eu fiz para o Gladson. Amém, amém. Meu irmão, vamos lá. Para a gente não se alongar muito, que você também está cansado, né? Rapaz. Meu querido, primeiro, se apresenta aí para o pessoal, né? Você é um querido colega, tá? Porque o que todo mundo quer saber mesmo é como é que está aí, a questão como é que está o Gladson. Sabendo que ele não está muito bem de saúde, né? Se apresenta aí, fala com o pessoal. O pessoal quer saber se vai ficar gravado? Vai depender do que a gente falar aqui, né? Aí vai ficar gravado ou não. Não vamos criar prova contra a gente, né? É isso aí, tá? Se apresenta aí para o pessoal. Tá. Gente, boa noite aí. Boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui fazendo essa live com o nosso grande doutor Jefferson. conhecido aí em toda a GAS já por muito tempo e todo mundo dando muito apoio para ele. Todo mundo, as reuniões que a gente faz, até pela internet, todo mundo fala, chama o Jefferson, chama o Jefferson, chama o Jefferson. Falei, pô, o Jefferson que tinha que vir candidato, deputado, pô. Todo mundo quer o Jefferson. Mas é brincadeira. Mas meu nome é Nil Leio, sou advogado, moro no Rio de Janeiro, não atuo na área criminal, tá? Eu estou até aprendendo a área criminal agora, porque é tanto crime que a gente vê, tanto lugar, tanta coisa, tanta coisa que a gente vai passando, que a gente vai até aprendendo um pouco. Então, eu queria agradecer aqui a participação e vou contar um pouco aqui da história do nosso querido amigo Gleison, que está lá há 13 meses. Desculpa a palavra, se ferrando lá dentro, tomando na cabeça todo dia. Toda semana tem uma coisa difícil para ele desenvolver, desenrolar lá dentro. Uma semana não deixa ele ir para o culto, outra semana não deixa ele cortar o cabelo, outra semana não dá um banho de sol. E aí a gente tem que entrar no processo, a gente não, né? Os advogados dele, entrar no processo, falar com a juíza, o que está acontecendo. E, na verdade, ele acha que tudo isso de ruim que acontece com ele dentro da cadeia, são essas forças ocultas que estão por aqui, por fora, pressionando a vida dele. Então, eu estou lá já, sei lá, tem quase 400 dias que ele está preso. Então, hoje, por exemplo, eu fui duas vezes. Fui na parte da manhã para fazer a visita da mãe dele e da irmã e tive que voltar lá na parte da tarde, porque tinha lá uma distribuição de panfleto dele, uma panfletagem na porta do presídio. A gente estava lá, participou, foi um negócio muito legal. Mas, então, é isso. Ele está sofrendo lá dentro, gente. Está sofrendo, não está bem de saúde. Ele está com um problema de rins sério. Ele tem um problema de rins já hereditário. A mãe dele teve, a irmã dele teve, o pai dele teve. E ele também está com esse problema. A gente está lutando para tentar que ele saia de lá para ele fazer exames. O médico já foi lá dentro, já consultou ele, já passou uma bateria de exames. E agora a gente está pedindo autorização à juíza de Cabo Frio, para ela poder autorizar. Depois do SEAP autorizar, para ele ir para uma clínica, para fazer exame de sangue, urina, todos esses exames aí, para a gente descobrir realmente o que ele tem e ele começar a tomar o remédio para melhorar, porque já é difícil você ficar num lugar desse, ainda mais doente. Aí é complicado. E essa demora é ruim, né, doutor? Que piora, o tratamento tem que ser logo. A última vez que eu fui lá, 18 dias, eu percebi que ele não estava bem. Não precisa ser médico para isso. Eu até falei isso na live. Eu percebi que ele não estava bem. E parece que ele deu uma piorada. Sim, sim. E outra coisa, ele toma muito remédio para dormir, come mal, vive estressado, com a situação que ele está vivendo. Como é que tem saúde? Entendeu? Então, a situação dele está grave, não está fácil a situação dele, não está grave. Ele já me falou que já chegou a urinar sangue. Para chegar a um ponto desse, a gente vê que o organismo dele não está legal. Entendeu? E aí eu estou batendo nisso. Estou falando com o Murilo, estou falando com o Davi, gente. O cara está ruim, o cara está passando mal. Vai lá despachar com a juíza Cabo Frio e pede ela rapidez, agilidade. Manda ela dar um despacho lá, uma decisão, para a gente mandar para o CEAP, para o CEAP programar um pessoal para levar ele para o hospital para ele fazer esses exames. E aí ainda está agora em final de campanha e tal. E aí tudo complica e tudo dificulta e tudo piora. É, porque os juízes geralmente agora estão tudo para o eleitoral, não é? Sim, sim, sim. Está todo mundo voltado para essa parte eleitoral aí. E aí o pessoal que precisa de decisão fica aí à mercê. A gente vai voltar para esse assunto da questão da saúde dele, que é óbvio que é para a gente até prodeorar, não é? Porque ele é um preso que na minha, desde o dia 25 do 8, o meu livro chega amanhã, graças a Deus. Eu tive muito problema com a editora, graças a Deus. Depois fala que advogado ganha dinheiro, que advogado esse e aquilo. Mas a gente vive tendo problema. Aí você bota a editora na justiça, o pessoal está vendo? Advogado, mas não é. Aí o livro tinha que ter chegado em junho, olha quando que está chegando. Aí vai chegar e o meu livro é uma prova, doutor Nuley, da minha defesa dessa injustiça. É uma injustiça, isso é claro. Então tem uma pessoa presa em relação à operação criptos, doente. Eu fiquei alguns meses sem ir lá. O Gladysson que eu fui lá no começo do ano e o Gladysson que eu fui lá há 18 dias atrás são dois Gladysons diferentes, totalmente diferentes. O Gladysson que eu fui agora é um Gladysson totalmente... Então aquilo já me abalou, porque eu sei que a injustiça faz isso. A injustiça mata uma pessoa. Que quando você comete, isso é criminologia. Quando você comete um crime e vai preso, o seu subconsciente... Pô, eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui porque eu sei por que eu estou aqui. Agora, quando você não sabe por que você está, aí, meu irmão, isso te mata. Isso vai te matando aos poucos. Quando eu defendia que ele era vulnerável, até vários colegas, eu até falei assim, poxa, eu acho que não ensinam psiquiatria para advogado. Eu falo que o preso é vulnerável porque tem um estudo do CNJ que liga o encarceramento à vulnerabilidade. Eu falei, poxa, o cara está vulnerável. Alguns colegas... Não, ele está muito bem. Eu falei, engraçado. É psiquiatra também? Deu laudo, de repente? Porque eu sei que... Pô, você está preso. Você fica vulnerável. E essa vulnerabilidade vai te matando. E eu percebi isso nele. Por isso que eu fui fazer meu curso. Eu já tinha combinado com ele de voltar. Mas eu senti que essa semana ele não estava legal. Aí eu falei, cara, eu não vou lá. Eu não vou. O cara não está bem. Eu vou fazer o que lá? O que eu tenho que fazer é ficar aqui e orar por ele, para ele melhorar. Mas eu quero te perguntar. Realmente, ele não está bem, cara. Ele pediu até para você segurar essa semana, deixar passar, porque tem tanta coisa envolvida, cara. Tem tanta coisa. Essa eleição... Eu imagino. Ele nunca participou. Ele fica ansioso lá dentro. Ele não pode fazer nada. Não tem coisa que ele vê a televisão e só vê coisas que, às vezes, não presta. Mas ele está ansioso para chegar à votação. Não tem que estar lá confirmado. Mas é isso que eu quero te perguntar, da questão da ansiedade. Por exemplo, do dia 19, data da decisão da juíza, dia 18 foi o evento aqui na Praça Porto Rocha. dia 19 foi a decisão da doutora Rosália. Doutora Rosália Assodada. O que ele achou? Qual é a opinião dele? Qual é a opinião dele e a sua? O que ele falou? O que ele acha? Eu acredito, Gerson, que isso aí chega a ser até uma unanimidade. Não só ele, como achou uma ignorância, uma juíza de carreira do Justiça Federal. Ela está até para se aposentar já, que eu acho, né? Ela não vai... Ela está para se aposentar? É, parece que está. Entendeu? Então, ela dá... Para com todas as honras. Ela dá uma sentença dessa, querendo que ele deposite 19 bilhões na conta da Justiça Federal. Gente, eu já até falei, essa fiança que ela estipulou é a maior fiança do mundo. Em lugar nenhum do mundo existe uma fiança desse valor. Em lugar nenhum do mundo. Ela está se vindo de chacota na Justiça de todos os... Estadual, Federal, todos os juízes que estão entendendo, participando desse processo. Está nitidamente, claro, que ela está, parcialmente, ela está perseguindo o cara. E da onde que ela tirou esse dinheiro? 39 bilhões? De um relatório da Coaf que falou que passou pela conta dele durante 10 anos, 38 bilhões. E agora ela quer 19 bilhões achando que ele tem esse dinheiro. Gente, olha, eu acho que ela nem dormiu no outro dia que ela deu essa decisão. Porque ela deve ter pensado assim, nossa, o que eu fui fazer? Que decisão esdrúxula é essa? Eu dei um tiro no pé, dei um tiro no pé, não, eu dei um tiro na cabeça. Porque esse tipo de decisão, pô, cara, é o que eu falei, é uma decisão inexequível. Não existe como, não tem como executar. E aí ele não vai pagar a ela. Todo mundo já sabe. Aí ela vai fazer o quê? Vai dar uma mandada de prisão, vai prendê-lo de novo? Porque, na verdade, o que ela quer é jogar os clientes contra ele. Está vendo aí? Deu valor para ele pagar. Ele não quer pagar, falou que tinha dinheiro para pagar, aí agora vocês estão vendo, ele não tem dinheiro, ele está mentindo. Então, o teor dessa decisão está envolvido nisso. ela quer jogar o Gladys contra os clientes, para a gente não votar nele, e aí ele perder a eleição. Porque a gente vai achar que ele não tem dinheiro para pagar todo mundo, que ele está enrolando, que ele não está entendendo. Então, essa decisão, e o Gladys só falou, doutor, quem é que hoje, no mundo, tem 19 bilhões parado, para chegar e depositar no outro dia, 72 horas na conta dela? Pode ir lá perguntar o dono do Itaú, o dono do Bradesco, o Elon Musk, qualquer um, pergunte se eles têm 19 bilhões parado lá. Está tudo investido, está tudo aplicado, está tudo no sistema financeiro. Então, quer dizer, é sem argumento, não tem o que argumentar, é uma ignorância o que ela fez. Entendeu? E ele também ficou muito chateado, porque tem outro detalhe que ninguém sabe. Nós estamos no Rio de Janeiro, nós temos um índice de criminalidade aqui, altíssimo. Os caras escutam isso na mídia, caraca, o cara tem 19 bilhões para pagar a juíza. Ele não quer saber se vai pagar ou não vai. Ele só escuta aquilo, pô, 19 bilhões? Aí começa, pô, onde é que a mãe dele mora? Onde é que a irmã dele mora? Esse cara está com 19 bilhões. Já começa a criar pseudos, problemas dentro das pessoas do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é altamente violento. Isso ele falou comigo. E hoje, ele me falou, eu vou até falar isso aqui para ficar como prova para ele. Porque se acontecer alguma coisa, eu já estou falando aqui na live. E essa live tem que ficar gravada. Ele hoje falou assim, doutor, um rapaz de Verdinho, e Verdinho são os presos que trabalham lá dentro fazendo serviço. Um rapaz de Verdinho vai falar para mim que eles vão implantar um celular dentro da minha cela, de hoje para amanhã. E vão me acharcar. Vão querer dinheiro. Justamente porque já estou sabendo que ele tem 19 bilhões. Que acha que ele tem 19 bilhões. Então, eu já ouvi falar que eles vão fazer isso comigo. E aí, o que vai fazer? Eles vão fazer essa armação. Vão chamar a imprensa. Vão chamar todo mundo. Vão falar que eu estava com o celular na cela. Antes, eles vão falar, olha só, se você me der X, eu não falo nada. Morre por aqui, o celular vai embora, vai ficar zero a zero. Como ele não vai pagar, porque já falou que não paga mais ninguém lá dentro, aí o negócio vai explodir. Então, eu já estou falando aqui, se alguém tentar implantar algum celular dentro da cela do Gladysson, vai quebrar a cara. Porque ele já está sabendo. e quem fizer, vai responder judicialmente. Está entendendo? Então, teria a mesma coisa que fizer da carne? Está outra vez, da carne, da picanha. É só para extorquir. Porque ele lá dentro, ele enxerga ele lá dentro como um cifrão. A juíza fala que ele tem que pagar 19 bilhões? Cara, essa juíza é louca. Ela não pode, ela não entende, ela não percebeu. Na verdade, ela não percebeu esse processo. a quantidade de pessoas envolvidas, de famílias envolvidas, de valores envolvidos, porque eu acho que ela nunca teve um processo desse na mão dela. Esse é o maior processo no Brasil hoje. Doutor, por exemplo, essa decisão foi do dia 19. Hoje, nós estamos no dia 29. Nada foi feito. Nenhuma petição entrou, nada. Isso também não seria uma coisa ruim? Eu acho que o doutor Davi entrou sim com a petição. inclusive pedindo a liberdade a liberdade dele. Não, não, não. Mas isso foi em outro processo. Isso foi em outro. Não em relação a esse depósito. Isso foi em outra coisa. Foi outro pedido. Entendeu? Não tem relação. A juíza até fala sobre isso no chamamento do processo à ordem que ela fez. Que não adianta botar um pedido diverso de um processo diferente. Entende? Então, não houve recurso ainda, não houve nada. Não tem nada. Na verdade, quem tem que entrar com esse recurso, dessa decisão, eu acho que é o André Espanhol e o Felipe. Eles que estão nesse processo. Eu acho que o Davi e o Murilo não têm procuração para atuar nessa esfera. Então, eu acho que eles que vão ter que entrar com esse recurso aí para pedir a ela como é que se explica, como é que se paga isso, doutora? A senhora está variando. no próprio dia 19, a decisão foi dada 1h20, 1h27 eu tinha a decisão, pensei que os advogados iam se pronunciar, porque aquilo era uma decisão assim, totalmente diferente das outras. Falei, claro que os advogados vão se pronunciar, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. 5h20, a imprensa veio e deu. Aí eu falei, de novo, vamos ficar sabendo pela imprensa. Aí eu vim 7h e falei. E nisso eu já falo, discute o valor. Só que eu estou dizendo, já se passaram 10 dias, porque eu e o doutor somos clientes. Sim. Antes de sermos advogados, nós somos clientes, nós perdemos, nós estamos com déficit, né? Graças à justiça. Nós queremos que isso seja resolvido, né? Nós participamos desse ecossistema de prejuízo baseado no assodamento judicial. Então, a minha questão é, 10 dias se passaram e nada foi feito. Não se discutiu o valor, não se falou que a juíza aqui só é uma coisa inexequível, a gente está falando aqui. Já foi falado em live, já, mas assim, aonde tinha que se falar, não foi falado 10 dias depois. Ah, está no prazo ainda. Legal, concordo, né? Que o envelopinho abriu no obrigatório, né? É, é. Aí, novamente, vamos fazer sempre no último dia, depois de ter aberto o envelopezinho no obrigatório, porque isso tudo cai na conta do Gladysson. É, eu não lembro bem, mas no dia que teve a live do Murilo com o Davi, com o André e com o Espanhol, com o Felipe, o Felipe chegou a falar o que ele iria fazer. Você lembra? O Felipe não participou de live. Não, então foi o André. foi o Barbudão, o Moreno, o Mineiro. Ah, o Ciro e o André. Ciro, é, o Ciro. O Ciro tinha comentado o que ele estava pretendendo fazer. Eu não sei porque ele não fez ainda, né? Vamos aguardar, porque tem que falar, não pode ficar quieto, né? É o que eu estou dizendo. Nós somos clientes. Aqui são dois advogados lá fora. aqui dentro, nós somos dois clientes, né? Que queremos respostas. E a demora cai nas costas do Gladysson. Quem é o criticado? É o Gladysson. Entende? Então, por quê? Eu e você, no dia 19, nós já sabíamos o que tinha que fazer. Discutir o valor, etc. Então, por que que ainda, ainda isso não foi discutido? Essa é a grande questão. porque aí faltam três dias para a eleição. De quem que estão com raiva? Entende? Eu acho que, nesse caso aí, ô Jefferson, eu acho que não é nem para discutir o valor. Não, tudo bem. Pedidos alternativos. Tem que discutir alguma coisa, né? Tem que discutir alguma coisa. Tem, pedidos alternativos. O valor é inexequível. O valor não é esse. Tem que falar alguma coisa. Pode pegar até aquele valor da recuperação judicial, aquele valor lá que está lá, nove bilhões e pouco, aquele valor é o mais ou menos real. É uma prova pré-fugida. E dois. Excelência. Legal. A senhora vai soltar o Gladys para o Gladys e vão fazer isso? Porque lá em Gerecinó, claro, a senhora não sabe que a senhora nunca pisou lá, né? Porque outros juízes federais já foram lá, mas a senhora nunca foi. Lá não tem internet. Entende? É isso que eu estou falando. Eu estava assistindo uma live da... Minha bateria já está fraca. Eu estava assistindo uma live, entrou um rapaz lá, chamado Juan. Entrou um rapaz lá na live da Mônica, semana passada, chamado Juan. Eu acho que ele já até trabalhou com o Gladys. Ele falou a coisa que eu sempre venho falando. Gente, olha só. O Gladys, se o Gladys não sair de onde ele está, ele não paga ninguém. O dinheiro do Gladys é todo digital. O dinheiro do Gladys são senhas que ele tem que entrar nas plataformas e fazer dinheiro. Então, onde que ele está, ele nunca vai fazer isso. E se pedirem senha, ele não vai dar. Ele vai morrer lá dentro, mas não vai dar senha para ninguém. Eles parecem que não entenderam ainda. A Polícia Federal, o Estado Federal, o GAECO, o Ministério Público Federal, acham que de onde ele está, ele pode chegar para alguém, olha, passa a senha aí, entra num site tal, pega o pendrive, pega a valet, vai lá, entra e faz dinheiro. Eu acho que eles pensam que é assim. Tem, eu concordo. E, ó, tem muito mais pessoas que falam isso há muito mais tempo. Até esse menino chegou aí requentando arroz frio, porque muita gente já fala isso. Só que a grande questão, Newley, é aonde está uma petição em todos os 27 processos da Operação Lava Jato, da Criptos, que fala isso claramente. Não tem. Aí que está a questão. Por que que um advogado num petição e fala assim, excelência, ele vai pagar quando a senhora soltar ele e ele tiver acesso a tudo. Pronto, é só falar isso. Que eu não sou da área de tecnologia, eu não sei. Né? A juíza provavelmente, muito menos, alguém vai ter que falar isso para ela. Essa é a questão. Ninguém fala. Então, se ninguém fala para ela, ela não sabe. essa está aí a questão. Não precisa passar senha, eu também acho que não. Mas alguém tem que dizer isso, que você sabe, eu, várias pessoas sabem, porque a gente fica discutindo isso aqui, mas ninguém leva para o judiciário. A gente discute aqui, tem que discutir valor, mas ninguém leva para o judiciário. A gente se fica dizendo que trabalha tanto em silêncio, que nem a juíza escuta. É verdade. Está entendendo, eu estou com uma raiva desse negócio de trabalho em silêncio, que a gente só está fazendo na cabeça. Então, essa é a questão. Pô, se é isso aí, cara, a juíza federal, ela pode soltar o Gladys. Tem gente que vai falar, não, mas tem a liminar, não importa, ela pode soltar, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode botar o Gladys no prédio da Justiça Federal, liberar tudo, pedir um lanche do iFood para ele, e, ó, quantos dias que você precisa, você vai ficar aqui. Ela pode fazer, a gente que é advogado sabe que o juiz faz o que ele quer. Entende? Entendo, entendo. Agora, alguém já explicou isso para o Gladysson lá dentro? Já. Já. Ele sabe disso. Alguém, então, alguém tem que falar para a juíza. É. Porque fica assim, a juíza só libera ele se ele pagar. E ele só paga se sair. Mas cadê a petição explicando isso, doutor? É isso que eu estou falando. Ó, eu falo com propriedade que o Gladysson uma vez virou para mim e falou assim, a juíza nunca me chamou. Eu falei assim, os advogados nunca pediram para você falar com a juíza. Mas eu pedi o advogado para pedir, não tem nos autos, em nenhum. Mas eu pedi, não tem nos autos, só se foi de boca. de boca, meu irmão. Ele reclama muito, ele reclama muito lá dentro porque ele pede as coisas e os caras não fazem, cara. Então, é isso que eu estou falando. Por isso a importância de você estar aqui na live. Porque as pessoas ficam com raiva do Gladysson. Não, pode parar. Está entendendo? As pessoas ficam com raiva do Gladysson. Ó, esse pedido para ele fazer exame fora do presídio, dia 15 de setembro, o médico foi lá dentro. Dia 15 de setembro. Nós estamos no dia 29 de setembro. Eles entraram com a petição pedindo à juíza dia 27, anteontem. Então, esse pedido era para ser ou no dia 15 mesmo ou no dia de receita. Tudo eletrônico. O cara vai morrer lá dentro, então. O médico passou a receita, o médico passou a receita, passou os exames, digitaliza, já manda o provador, petição, pum, bateu na vara. E no outro dia, a excelência, olha só, eu te passei uma petição ontem para a senhora, eu preciso de uma autorização, pode autorizar para mim hoje que o médico já foi lá, já deu o diagnóstico, ele tem que fazer o exame, eu preciso, porque dali daquela decisão, ainda vai para o CEAP. Tem que estar entrando no CEAP, o CEAP tem que autorizar ele sair de lá, está entendendo? Isso tudo aí vai gerando um estresse nele, vai piorando a doença dele, a família fica sem informação nenhuma, a mãe dele, a irmã dele fica igual louco, que não sabia o que está acontecendo. Foram lá hoje, ficaram sabendo que ele já urou na sangue, que ele está passando mal. Mas eu falo o que eu sei para elas, mas os advogados, o Davi até é mais acessível, mas o Murilo, por exemplo, só me atende quando ele quer. Quando ele precisa de alguma coisa, ele me liga. Pô, doutor, dá para você ir lá para fazer um negócio para dar um favor para mim? Pô, cara, na hora, estou indo lá. todas as vezes que eu vou no presídio, eu falo, o Murilo, estou indo no presídio, quer algum recado? Quer que eu fale alguma coisa? essa vida jurídica dentro de presídio, do jeito que está indo, é muito difícil. Eu acho, eu tenho minha pequena concepção que o Gladys não era para estar preso mais. O Gladys era para estar solto, era daqui fora há muito tempo. Entendeu? Os crimes que estão jogando nas costas dele lá, pelo que ele fala, pelo que o Murilo fala, não liga nada com nada. Ninguém chega lá e fala, não, excelência, o Gladys me pagou, eu fui lá e matei ele. Matei, tentei matar. Não tem, isso não existe. O próprio Nilcinho falou para a juíza lá, excelência, olha só, quem está falando que o Gladys mandou me matar, é a polícia. Eu nunca falei isso. O Gladys é meu amigo. O Gladys a gente saía para pescar, para passear de barco. Eu nunca imaginei que ele me mandasse. E eu acho que ele não mandou me matar. Quem está falando isso é a polícia. Aí o delegado foi lá, depois se enrolou, o agente foi lá, depois se enrolou. O Gladys, o Nilcinho falando, eu sou um pingo, o Gladys é um oceano. O que ele vai me matar? Naquele Pesano, naquela outra homicídia que teve lá, os caras foram ouvidos as testemunhas de acusação, não ligaram nada ao Gladys, pelo menos, é o que o Gladys me fala e o que o Murilo me fala. O Mac tem prova nenhuma e o cara está preso ainda por um crime que não foi nem flagrante. Um crime que aconteceu e ele estava trabalhando, estava solto, e o jovem nas costas dele. E o cara não consegue sair. Você está entendendo? São coisas que, às vezes, não batem, não fecham. Como eu não tenho acesso ao processo, não leio as petições, eu tenho acesso porque aqui vão pedindo. Agora, ler as peças, ver as testemunhas, isso a gente não tem acesso. E aí a gente fica perdido e o Gladys me pergunta, eu falo, Gladys, pelo amor de Deus, eu não sei, cara. Vou sair do lugar e eu vou dizer o Murilo. Muita gente fala assim, os advogados só fazem o que o Gladys manda. O doutor falou agora uma coisa assim que me espantou. Dia 15 de setembro foi pedido para pedir uma autorização que só foi dada a entrada que dia? 27. 12 dias depois porque o cara está doente. Então a gente não vai receber esse dinheiro nunca. Se o cara que está doente levaram 12 dias para pedir porque ainda já tem a demora judicial, então, meu irmão, então vamos botar nossa viola no saco e vamos embora. Vamos ser justos. Essas duas semanas para trás foram as duas semanas que teve o recurso do TSE e o julgamento do... Pô, mas o cara está doente, doutor Nil Leih. Eu sei, filho, mas olha só. É o escritório de um advogado só, um estagiário faz uma petição. Eu sei disso. Pô, eu tenho estagiários aqui que fazem petição para mim. Eu estava lá na França, o meu escritório funcionou normalmente. Os dois. Isso eu concordo com você, mas foi uma semana que foi um intenso julgamento, intenso, Brasília, Rimbursos e tal, mas isso aí não era motivo. Pode ligar para um secrevão advogado lá no estágio mesmo, faz a petição aí pedindo autorização ao juízo, para liberar o Gladysson. Pega o número e corre. Pô, cara. Qualquer estagiário faz. Eu liberaria... Essas pessoas que se suicidaram, eu daria o dinheiro que eu tenho na GAS assim, não quero mais, para que essas pessoas não se suicidassem. Entendeu? O meu dinheiro não vale nada em relação à vida de ninguém. Entende? Então, o cara está... Eu vi que o cara... Eu vi. Você aqui só está testificando, mas eu vi que o cara está mal. O cara está mal. O cara sempre me pagou. Ele tem os erros dele que eu já quebrei o pau com ele lá dentro. Entendeu? Mas o cara sempre me pagou até a justiça parar. E me pagou ainda. Eu fiquei impressionado. Eu falei com a minha esposa, caraca, recebemos, o cara está preso. Está entendendo? Eu fiquei impressionado com aquilo. Porque os caras aí estão aí. O cara da Rentalcons, que é um bandido, aquele Francis. Bandido piramideiro. Eu conheço esse cara. E a Polícia Federal de Curitiba é uma tartaruga. É uma vergonha. Está lá, tirando onda com todo mundo. Entende? Está lá, tirando onda. O cara preso pagou a todo mundo. Então, eu tenho que também. Calma aí. O cara está vente. Vai ver o padrinho dele quem é. Vai ver o padrinho dele quem é. É isso que eu estou falando. Eles não têm coragem. Porque o Francis andava com o Silas Malafaia. Andava. Pô, com quem que Gladysson andava? Com o Rodrigo. Com o Neil Leigh. De Tore. Vicente. De Tore. Tinha muita gente. Pô, ele prende todo mundo. Entendeu? Agora, vai lá mexer com o Francis lá. Com quem que ele andava? Branco. Do Sul. Agora, o preto neguinho prende. Não está nem aí. Entende? Então, essa é isso. A sua importância aqui, Neil Leigh, é essa. Porque as pessoas precisam saber essas verdades. Porque, tem três dias para a eleição. Eu sei da importância. Mas, as pessoas falam comigo. As pessoas estão chateadas. e, às vezes, injustamente. Às vezes, justamente, que ninguém é perfeito. Às vezes, injustamente. Por isso que eu falei assim, cara, eu vou chamar o Neil Leigh aqui. Porque ele fala, porque ele sabe a verdade. Ele é cliente. Somos clientes. Quem não é cliente, não entende. Por isso que, numa live, eu falei assim, parem de falar que vocês têm empatia com o cliente. Para. Vocês não têm. É só não falar nada. Agora, falar que tem empatia. Levar 12 dias para entrar com o cliente. Pô, não tem empatia nenhuma. Entendeu? Não tem. Ô, Neil Leigh, olha só. Três dias para a eleição. O que a gente precisa fazer? Pedir voto. Ligar para todo mundo. Gente, gente, vamos eleger o Gladys. O Gladys. Se ele ganhar, Neil Leigh. Pelo amor de Deus. senão a gente não vai receber, ele não vai sair de lá. A área eleitoral não é a minha área. E eu não suporto porque é uma área suja. 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 E de sujeira, meu amigo. Eu tento ficar o mais longe possível. Beleza, ele está preso. Digamos que ele seja eleito. Como é que... Você sabe? Você tem alguma ideia do que acontece? Muita gente me pergunta isso. Se ele for eleito, ele vai tomar posse. dentro do presídio, se ele estiver preso ainda, quando a posse sair. E aí, os processos dele saem da Justiça Estadual, Federal, vai tudo para o SPF. E vão ter que soltar ele porque o deputado federal não pode ser crime, não pode ser preso por crime inafiançável. Então, ele vai ter que ser solto de uma forma ou de outra. E aí, ele vai responder... Isso é automático? Não, mas depende do Congresso para montar a posse de todos os deputados. Deve levar aí dois meses, um mês, dois meses, para até juntar todo mundo, ver quem foi eleito, quem não foi aí. Você lembra do Estado do Rio de Janeiro, quando aqueles deputados tomaram posse dentro dos presídios? Os filhos da mangueira, aqueles caras... Então, é mais ou menos aquilo ali. É o que vai acontecer, sendo que vai acontecer em Brasília. É isso que vai acontecer. Vai estar em julgamento ainda o registro da candidatura. Tudo pode acontecer. Eu entendo que essa votação vai ser muito importante para sair a decisão do registro dele. Eu não acredito que se ele tiver uma votação expressiva... Por quê? O que estão alegando? Estão alegando que ele tem crime nas costas de homicídio, tentativo de homicídio. Mas ele não tem julgamento. Ele não tem condenação nenhuma. Tem. Então, isso aí a gente vê que é uma pressão de pessoas externas que ficam fazendo em cima dos outros para poder forçar. Mas a gente acredita que o TSE não vai reconhecer que existe crime, que na verdade não existe crime nenhum, e vai registrar a candidatura dele. Mas é aquilo. A gente não sabe o que passa na cabeça dos ministros. Tanto é que... Não sei se você viu o outro, o Alexandre de Moraes, quando uma ministra estava defendendo lá o voto Bolsonaro, ele fez assim. Você chegou a ver? Vê. Vê sim. Que falta de decoro, né? Meu Deus. É uma pena desse... Newley, assim, a gente está quase... A gente está quase duas mil pessoas na live. A pergunta que todo mundo quer saber, né? E, claro, vou te perguntar qual é a sua opinião, que a opinião não quer dizer nada, mas é uma opinião de um cliente. Você acha que tem esse dinheiro para pagar para o pessoal? Eu mesmo falei para o Gladson assim, duas vezes. Eu falei, Gladson, você não é obrigado a ter o dinheiro para pagar todo mundo porque nem o Itaú tem. Se todos os clientes do Itaú forem agora no banco, o banco quebra. deixa eu só botar meu celular para carregar aqui, senão ele vai desligar. Então, coloca aí. Não desliga, não, que a gente precisa falar com você. Foi, vai continuar. Tá. O que você acha? Você acha que... Vamos nos prender ao valor que o administrador judicial já informou. Você acha que ele sendo solto, sendo tudo... você acha que ele consegue liquidar essa fatura? Rapaz, o que acontece? Não foi a primeira pessoa que escutou isso dele, tá? O Murilo já falou isso, o Davi já falou isso, ele já falou isso para mim. Então, se ele fala que tem condição de pagar, como é que eu vou falar que ele não tem? Se ele fala que tem, eu acredito nele. Se ele fala que tem condição de pagar, eu acredito nele. Entendeu? Dinheiro para pagar as pessoas, eu acredito que ele tem porque ele não é tão... inocente, não é tão bobo de estar falando que tem dinheiro e chegar depois e não ter como pagar. Então, quer dizer, ele vai dar um tiro no pé dele. Entendeu? Mas desde o momento que ele está lá preso, ele sempre falou isso, doutor. E não é só dinheiro, não, o Jefferson. Ele tem muita amizade fora do país. Ele tem muitas pessoas que têm dinheiro que podem ajudar ele. Entendeu? Entendeu? Então, isso aí vai ajudar ele a reerguer a empresa dele. Entendeu? É isso aí que a gente confia e a gente acredita que vem a acontecer. É necessário, você acha que é necessário a empresa voltar a funcionar para ele pagar ou não? Basta liberar as senhas, tal, tal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que você acha com o cliente? É, eu na verdade eu não sou desse meio financeiro. Mas se a empresa voltar, a probabilidade é muito melhor. Não, óbvio. Agora, se a empresa não voltar, aí é porque aquilo, os valores, eu acredito, que eles devem estar depositados nos centros de PJs da empresa. Então, se ele não voltar com a empresa, de repente, ele não consegue movimentar o dinheiro porque esse dinheiro vai vir para onde? Para a conta de qual empresa? Pessoa física não vai ser. Tem que ser pessoa jurídica. Então, as empresas vão ter que retornar para poder voltar o dinheiro para as empresas e ele começar a atuar novamente e fazer o pagamento. É assim que eu acho que tem que ser. Não estou falando que é assim, eu acredito que seja dessa forma. Entendeu? Agora, uma coisa que eu te falo, para uma empresa ter 300 mil clientes, pagar todo mundo em dia, sem atrasar ninguém, eu acho que a estrutura que ele tinha formada, eu acho que é uma estrutura muito boa. Então, se ele consegue voltar com essa estrutura, que leve aí, sei lá, dois meses, três meses, quatro meses para ele voltar com essa estrutura, cara, todo mundo vai receber e vai voltar às atividades. Existe um gargalo que aí as pessoas criticam muito o Gladson, e a gente tem que ir aparando essas arestas. Talvez o Gladson nem saiba, aí eu não sei se você tem essa informação. Por exemplo, essa famigerada lista de clientes. Porque depois da prisão, todo mundo foi pago. E, de repente, está nessa confusão de lista de clientes. Saiu num perfil ontem da internet os prints de listas de clientes. Ele fala alguma coisa sobre isso? Tem lista de clientes? Não tem lista de clientes? Está nos computadores? É, está nos computadores. A lista de todos os clientes estão dentro das máquinas que foram apreendidas pela Polícia Federal. Então, a listagem de todo mundo, quanto tem, quem depositou, quanto é o contrato, o nome de quem, isso tudo está dentro desses computadores que foram apreendidos pela Polícia Federal. Mas aí que está a grande questão. Como que a gente recebeu se já estava tudo apreendido? Entende? Essa é a dúvida do pessoal. Legal, está tudo apreendido, mas como é que a gente recebeu? Porque ninguém reclamou e olha o que o pessoal fala comigo. Ninguém reclamou até hoje de não ter recebido até aqueles dias lá, 14, 15, 16. Isto quer dizer todo mundo recebeu. Se todo mundo recebeu, tem uma lista. Você está me vendo? Estou, estou te vendo. Perfeito. Eu não estou me vendo mais. Espera aí. Estou te vendo aqui. Agora estou vendo sua mesa. Estou te vendo? Espera aí. Estou te vendo a mesa, mesa, você, mesa. Você está indo e voltando aí. Mesa. Tem um remedinho, tem uma planta. Está aqui é tudo, Gladysson. É, né? Mas entendeu a questão que eu falei? Está me escutando? Não, estou te escutando. Eu só não estou... Não, mas você está aparecendo. Está tudo. Agora você está mostrando aí a importância do voto. Você está com uma folha aí. Agradecimento, importância do voto. Olha, a câmera virou e agora não quer desvirar. Não, cara. Estou te vendo. Mas eu não estou me vendo. Ah, está. Deu um bug aí. É. Mas eu... Todo mundo está te vendo. Agora estamos vendo seu laptop. Vamos lá. De repente, depois volta. Qual é que você vai... Mas agora estamos vendo seu laptop. Estamos vendo seu laptop. Estamos escutando o som. Só dá mais um apertãozinho que a gente volta a te ver. Newley é que nem eu. vai enrolado com tecnologia. Já vi. Você está escutando, não é? Estou. Estamos escutando. O que você tinha me perguntado? Eu tinha te perguntado o seguinte, que está nessa questão da lista, que a gente recebeu depois das apreensões. Que se... Que é a grande dúvida do pessoal. Se a lista está nos computadores apreendidos, como que a gente recebeu até o dia 14, 15, 16 de setembro? Essa é a grande dúvida do pessoal. Por que que não pega essa lista da apreensão até o dia 15, 16... 14, 15, 16 de setembro e não usa ela? Porque nenhum cliente deixou de receber. Entendi. O que que acontece? Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Quando ele foi apreendido e o dinheiro ficou para ser pago pela Mireles, a Mireles, ela não tinha essa lista. A Mireles só fez o pagamento pelo que os sócios enviavam para ela. Olha, eu tenho X de sócio, de cliente, preciso pagar Y. Ela depositava na conta do sócio, o sócio pagava os clientes. Ela, na verdade, não tinha listagem do que que ela estava pagando. Ela estava pagando em confiança ao sócio. O sócio dava a listagem dos clientes dele que tinham que receber. Olha, tem que depositar 400 mil. Ela deposava uns 400 mil na conta do sócio e o sócio pagava os clientes. Isso aconteceu durante 15 dias, 20 dias. E daí, então, ela foi bloqueada e aí ela não conseguiu mais fazer pagamento. Mas, então, os gestores têm essa lista? Porque parece que não furou. Parece que todo mundo recebeu. Deixa eu sair e entrar de novo e ver se melhora. Espera aí. Pode fazer. Fica à vontade, que aí eu te chamo de novo. Calma aí, pessoal. Vou chamar ele de novo. Julinha Henrique, qual era a data que você tinha que receber em setembro? Era após o dia 16? 14, 15 e 16? Escreve aí. Foi, agora foi. Agora melhorou, né? Maravilha. São as tecnologias que a gente vai aprendendo. Não, isso aí. Eu quero saber se você viu minha live que eu fiz. Viu? Assisti? Viu, né? Assisti, mandei o alô. Vi, ficou legal. Eu nem vi ainda. Por isso que eu tive essa ideia. Eu falei, cara, o New Lay é uma resposta. Porque muita coisa está acontecendo e a gente não está sabendo. E vai ficar caindo nas costas do Gladysson. É bom quando cai nas costas quando a gente tem responsabilidade. Quando não tem, é outra história. Tem de ninguém melhor do que você hoje para falar. Entende? Por isso que a gente tem que tirar essas dúvidas. Porque eu entendo que se houver vitórias nas eleições, a luta muda de nível. Mas as pessoas têm que estar esclarecidas do que está acontecendo. Eu defendo isso. Porque muita gente está se sentindo enganada. Então, tem que ter esclarecimento. Não tem jeito. Nós somos clientes. Você também. Tem gente que ainda pergunta Ué, mas o Gladys vai vir mesmo? Ele não está preso. Eu falo, meu Deus, não é possível que ainda tem gente que ainda não sabe que ele vem candidato. É muito difícil. Então, Lulay, essa é a questão da lista que ontem apareceu pedaços de lista. Né? Até de um sistema que parece que geria. Alguém me mandou um print do nome desse sistema. entende? Aí apareceu num perfil nomes de pessoas. Eu vi. Eu vi essa lista ontem. Eu vi essa lista. Da onde está vindo isso? É. Isso aí eu realmente nem sei se essa lista é a lista da GS. De repente, esse cara montou alguma lista fake e botou aí falando que era a lista dos sócios, dos clientes. Entendeu? Quem vai ter certeza? Isso aí. A gente não tem como a gente provar se essa lista é dos clientes da GS. Eu até assim fiquei monitorando o sistema, os perfis, para ver se alguém falaria exatamente isso que o doutor falou. Mas ninguém falou nada. Entende? Essa é a questão. Porque eu tive essa mesma situação. Será que isso aí é real? Porque o advogado que postou pode ter postado de boa fé no sentido assim, ó, estão me mandando aqui, é a lista. Aí eu fiquei esperando alguém contraditar a lista. Falava, deixa alguém ver. Ninguém falou nada. E a pessoa que me mandou o print que está o nome, que é tipo uma digitação de computador, com o nome do sistema que comanda a listagem, falou, aquilo ali é a lista. Só que tiraram o sistema do ar. Entende? Então, assim, as coisas estão se linkando, elas estão se entrelaçando, que as pessoas vão informando. Então, é nessa coisa que eu quero me pegar. Será que o Gladson está sabendo dessas coisas? Com relação a isso, acredito que não. Porque tem coisas, na verdade, que ele não precisa saber, porque aquilo é um problema a mais, que ele não vai ter como resolver, vai ficar mais ainda ansioso, nervoso, chateado. Então, tem certas coisas que eu não levo para ele, tá? Se outras pessoas levam, eu não sei. Então, alguns problemas que a gente não tem o que fazer, não tem como resolver, não adianta levar para ele. Tanto é que quando eu chego lá e ele fala assim, doutor, quais são as notícias ruins? Não, não tem notícia ruim, só tem notícia boa. Porque ele sabe que aqui fora as notícias ruins acontecem toda hora, é um atrás da outra. É, e só tem notícia ruim, com certeza. Então, a gente vai blindando ele de certa forma para ele poder ficar tranquilo, senão, porra, o cara come mal, dorme mal, vive tomando remédio. Para ele dar um infarto lá dentro, dar uma parada cardíaca, dar uma porra lá dentro, cara, e morrer pouco custa. Quem é que fica um ano e um mês preso no lugar, fechado, sem respirar direito, sem comer direito? Ele lá dentro, ele está sendo um leão, cara, porque ele nunca imaginava ficar tanto tempo preso. Para ele, se acontecesse alguma coisa com a empresa dele, ele ia lá, prestar um esclarecimento, pagar uma multa e voltava para casa trabalhar. Mas, do jeito que está, já está um ano e um mês, 13 meses, e não tem previsão de sair tão cedo. isso aí cria um mal-estar dentro da pessoa, cara, que é muito difícil. Isso parece que está comendo ele por dentro, né? E agora, a próxima eleição, nossa, de hoje para amanhã até domingo, meu Deus do céu, eu não queria estar na pele dele, eu já não queria estar na pele dele, agora então, coitado. É, doutor, é uma pergunta, se o doutor não quiser responder, não tem problema. É um momento crucial, a Mirelle sumiu. A Mirelle está na cautelar, cara, ela recebeu o HC e ela recebeu as cautelares, ela não pode falar em vídeo, ela não pode fazer em internet, mas a cautelar dela foi caçada por causa dos vídeos e ela continuou falando. Não, mas ela já parou. Não, mas ela já... A cautelar dela foi caçada junto com a do Vicente. Mandar de prisão de novo, ela continuou falando. Aí, de repente, do dia 19 para cá, que foi da decisão da juíza, ela parou de falar. Claro, você não deve saber como eu. Eu só achei estranho. Com ela, nunca tive contato, nunca falei para o telefone, nunca trocamos nenhuma palavra. Com ela, eu nunca nem... Eu conheço ela de vídeo, agora falar e perguntar alguma coisa, eu nunca tive nenhum contato com ela. É, por isso que eu estou achando estranho, porque assim, ela apareceu, fez os vídeos, botou um fogo no parquinho, vamos colocar assim. e de repente, no momento que onde... Está no momento eleitoral, o marido dela é candidato, de repente, buf, subiu. Entende? Entendo. Aí eu fiquei assim, calma aí, as pessoas me perguntam, claro, eu não sei, nunca falei com ela, a não ser naquela reunião, ano passado, de vídeo, nunca mais falei, eu sei que tem pessoas que falam com ela, mas e aí? Aí eu achei um pouco estranho, aí que eu comecei a arguir na internet que o Gladysson está abandonado. É uma opinião minha de cliente, de pessoa que vai lá. Abandonado, o que eu quis dizer para ele, você vai lá, não está abandonado por você, pela mãe, pela irmã, mas eu estou falando abandonado por um contexto. Entende? Então, o que você acha? Você acha que eu falei errado em falar que ele está abandonado? Se eu falei errado, eu gostaria de te ouvir. Cara, na verdade, muita gente queria estar lá dentro com ele, só que não pode, não dá, só entra familiares e um amigo, inclusive o amigo que estava indo lá era o Rodrigo, que agora também parou de ir, porque parece que tem outro amigo que está querendo ir lá no lugar dele, e aí ele está fazendo a carteirinha, e aí ele... a gente assiste ele da forma que dá. Eu, na verdade, eu vou lá toda quinta e sexta, mas, por exemplo, essa semana eu fui segunda, eu fui terça, eu fui quarta, eu fui quinta, e vou lá amanhã de novembro e sexta. Entendeu? Então, se outras pessoas pudessem fazer isso, pô, ficaria melhor, só que aquilo, na atual conjuntura, ele não está atendendo mais ninguém, a não ser quem seja a família dele, o advogado dele, e eu. Eu sou advogado, mas eu sou advogado dele, eu sou um amigo que está lá, tentando ajudar ele de alguma forma. E outra que eu quero falar e deixar bem claro, eu não tenho salário, eu não recebo nada dele, eu não recebo nada de ninguém, eu nunca recebi nada para fazer isso, eu faço em confiança a empresa, a ele, e eu sei que ele é um cara honesto, é um cara trabalhador, é um cara que quer ajudar as pessoas, então eu confio nele e na empresa dele. E, logicamente, eu quero que isso resolva, porque o meu dinheiro também está lá. Entendeu? Então, as pessoas falam, o Tonelê deve estar faturando, deve estar ganhando dinheiro, advogado, ele paga todo o advogado, então eu quero que fique bem claro aqui que eu não tenho salário de A.S., eu não recebo salário de A.S., a única coisa que eu faço, eu compro as coisas dele com o meu dinheiro e eles me reembolsam, só, nem gasolina eles pagam para mim. Eu estou lá indo há um ano e 13 meses, indo lá dentro, sem receber nada, botando o meu dinheiro. E também, o dinheiro também já acabou, não tem mais como fazer isso, porque até quando a gente vai ficar na via? Todo mês a gente acha que ele vai sair, todo mês a gente acha que ele vai sair. Quando estava próximo de ele sair, vinha outra cacetada, aí, meu Deus do céu, e agora? Como é que você vai fazer? E a campanha está vindo, a campanha, a gente está fazendo a campanha, cara, tirando leite de pedra. A gente não tem dinheiro para fazer nada. Agora que o senador que vem candidato pelo nosso partido deu uma força para a gente, deu material para a gente, levou o pessoal lá na barra, levou um carro de som, aí fizemos uma carreata lá na barra, levou lá em Cabo Frio onde você estava, onde você fez aquele discurso. Então, isso aí foi o senador que está fazendo para a gente, para ele também tentar ganhar votos, porque cadê o sócio? Cadê o dinheiro? Cadê os amigos? Ninguém botou dinheiro na campanha dele, nem ele botou, ninguém botou. Então, é uma campanha dura, entendeu? Com força de vontade, porque a gente sabe que ele merece ser eleito. E aquilo, ele tem o que candidato nenhum tem, que são os clientes. Ele já fez, por nove anos, ele já fez muita coisa para os clientes. Então, está na hora do cliente agora reconhecer o que ele fez para ele e votar nele. É um voto de gratidão, é o que ele fala. Então, esse voto tem que ser para ele, para ele ser eleito e mudar, não só a vida dele, como mudar a nossa vida também. Então, a questão do abandono que eu falei, o doutor até complementou, que ninguém está ajudando. Porque aí, a campanha eleitoral é um termômetro. A campanha eleitoral é um termômetro. Quando, no dia 18, por isso que eu argui, quando a doutora Rosália deu dia 19 aquela decisão, e o pessoal, não, isso é para atrapalhar a campanha. Eu falei assim, não, calma aí, atrapalhar a campanha foi dia 18, que tinha 200 pessoas na Praça Porto Rocha. Cadê o pessoal? Só de, o que me disseram aqui hoje, de sócio administrativo, tem 81, tinha 5 ou 6 na Praça Porto Rocha. Ah, mas o cara é de outro estado. Problema, tem avião, tem ônibus, tem que vir. Não é? Mas não é isso? Não é a gratidão? É isso que eu estou querendo dizer sobre o abandono. Ainda mais em Cabo Freio, que é o forte dele. Entende, doutor. É o miolo dele. Essa é a questão. Até tem aqui uns comentários que eu estou lendo, até assim, o Barão, o pessoal falando, olha aí, não falei? É disso que eu estou falando, dessa questão do abandono. Porque eu sei que a nossa luta vai atingir um outro nível, porque a gente já bateu aqui, Nilmey, ó, a gente já chegou aqui. Eu não sei mais o que eu faço. Eu acho que eu, dia 25 do 8, eu acho que foi eu aqui, né? Eu acho que não. Agora a gente precisa subir um nível, a gente precisa subir um degrau. Só que dia 18, na Praça Porto Roja, eu falei assim, não vamos subir degrau nem. Cadê o pessoal? Será que tem gente que está interessada que o Gladson saia? Será que é só o judiciário que quer ele lá dentro? Eu comecei a me questionar. Agora deixa eu fazer uma pergunta, eu vou deixar você de calça, vou te espremer na parede também. Você tem quantos seguidores no seu Instagram? Não sei. Agora tem 2 mil na live. Não, no seu Instagram total, quantos seguidores você tem? 80 mil? Uns 48 mil. Cadê os seus clientes para estar lá também brigando pelo Gladson? Meu querido, eu estou falando das pessoas que tomavam champanhe com Gladson em evento lá no Sul. Quantas pessoas tinham em Punta Cana? Tinha mais do que na Praça Porto Rocha. E era em Punta Cana. É isso que eu estou querendo dizer. porque eu sou só cliente. Se só eu votar, já fiz demais. Eu ainda estou pedindo voto. Cadê o pessoal que ficava nas festas? A gente tem as filmagens de todo mundo. A maioria não estava na Praça Porto Rocha e não estava na Barra. É isso que eu estou querendo dizer. Cadê a galera? A gente tem que dizer que esse pessoal vai chegar na hora de votar, eles vão votar no Gladson. Então, a gente não tem que ter certeza. votar é cliente. Não, mas aí que está, Nilay. Eu estou fazendo um adendo na sua questão para mim. Votar é cliente. Eu estou falando o pessoal que trabalhava com Gladson, que andava na lancha com Gladson. Esse pessoal é só votar que está tudo bem? Tá, mas esse pessoal é só um 80... O Rodrigo vem falando assim, cara, ninguém está ajudando financeiramente. É isso não. Mas olha só, eles têm 81 sócios. Se aparecessem 81 sócios ali, não ia fazer diferença nenhuma. Mas, meu querido, mas é um simbolismo... O que os sócios trazem é aí que é importante. É isso ali. O que os sócios trazem de cliente é isso é que é importante. Tudo é simbolismo. Você é um cliente. Você vai todo dia lá no presídio. Você gasta do seu dinheiro o seu tempo. Né? É uma coisa. É o que eu estou falando. Eu estou dizendo isso. É o comprometimento. Gratidão. Se cada um fizer um pouquinho, eu acho que dá para chegar ao montante. É isso que eu estou dizendo. Estou falando. Para Punta Cana tinha um monte de gente. Lá para o Sul, que eu esqueci o nome da cidade, para Costão do Santinho, tinha um monte de gente. Lá, o Gladysson preso. Tinha mais gente lá na Bahia com o Gladysson preso, com o pessoal sem receber, do que na Praça Porto Rocha em Cabo Frio. Eu fiquei... Entendi. Eu fiquei, assim, constrangido. Como é que o pessoal viu que o cara preso foram para a Bahia lá curtir na... E tinha mais gente na Bahia do que na Praça Porto Rocha em Cabo Frio. É isso que eu... Tinha mais gente no navio do que na... Com todo mundo preso do que na Praça Porto Rocha. É nisso que eu estou querendo dizer. Entendeu, meu bem? Uma coisa é o pessoal, o cliente. O cliente vai chegar, vai votar, vai pedir o pai, a mãe. Amém! A gente está pedindo aqui, está pedindo. Foi o que eu falei. Eu estava lá, cheguei de viagem, eu cheguei de viagem dez dias sem ver meu filho, minha esposa puxou a minha orelha e eu estava lá. Os caras estão aí e não estavam lá. Eu acredito, eu acredito que quando tudo isso voltar, eu acho, eu tenho certeza que vai voltar, essas arestas vão ser acertadas. E esse pessoal que não está tendo apoio, inclusive eu queria deixar aqui um recado para os sócios e para os consultores. Criem provas para vocês, porque depois que ele voltar, sair de lá e voltar com a empresa dele, ele vai perguntar assim para você, você ajudou na campanha? Ah, ajudei na campanha. Ajudou. O que você fez? Ah, eu fiz panfletagem. Eu fiz, está bom, tome prova. Tira a foto. Você tirou uma foto sua, você dando santinho para alguém? Você adesivou o seu carro? Você fez alguma coisa para me ajudar? Aqui em Cabo Frio, eu não dei adesivo nenhum. Está fora mesmo. Esse cara vai estar fora. Esse cara, se não ajudar a fazer isso que eu estou falando, a criar depois prova, depois provar para o Glatis que ele estava trabalhando, ele está fora. Ele não vai voltar para a empresa mais. Entendeu? É isso que eu estou falando. As pessoas que estão fora, depois vão querer voltar para a empresa. E aí o Glatis vai olhar, você quer voltar para a empresa? O que você fez para me ajudar? Fez isso, isso, isso. Ah, está bom. Provei aqui. Tem um foto aqui com meus clientes fazendo campanha, ajudando você na cotação. Ah, está, você foi legal. Você vai voltar com a minha empresa. Agora, quem não tem essas provas para provar que estava trabalhando? Porque a maioria da gente está vendo que não está fazendo nada. Só tem um grupo de pessoas que está ligada a ele, que é amigo dele realmente, que está correndo atrás e fazendo. É eu, é o José Augusto, é o Rodrigo, é o Elvi. Entendeu? Tem pouca gente fazendo muita coisa. E aí, no final, a gente fica, né? Fica numa situação que o que importa para a gente é que ou a empresa volte, porque é fato atípico, na minha visão, eu vou sempre defender a atipicidade dessa conduta, e também, e também, deixa eu ver o que eu estou chamando o Rodrigo aqui, é fato atípico, né? Foi um assodamento judicial total, total, e a gente tem o direito de receber o nosso dinheiro. Se for por meio da empresa voltar a funcionar, que seja. Se for por meio de se fazer um plano de pagamento para a gente receber, que seja. Mas o que... Rodrigo, me chama e pede para entrar que eu aperto. Porque o que não pode, três dias da eleição, que agora é o que a gente tem. Tem gente que fala assim, não, mas vamos... Cara, é o que a gente tem agora. Porque eu, eu, Jefferson, eu não me vejo mais conseguindo fazer nada. Eu, por exemplo, as custas judiciais da recuperação, não foi pago até agora. O processo está em conclusão com a juíza. A juíza pode fazer uma sacanagem. Pum, pode. Está lá com ela. Hoje é o dia 19. Está com ela lá. Eu estou acompanhando. Só estou marcando o processo. E aí, o que ela vai fazer? A gente não sabe. Entende? Como é que vai ser? É isso que eu estou dizendo. O judiciário é assim. Ah, mas pode pagar no final. Cara, a juíza quer que se probe uma viabilidade. eu achei que a decisão foi boa. Eu entendi. Direito é subjetivo. Direito é subjetivo. Mas eu entendi que quando ela falou assim, pelo menos pague as custas, que ela quis dizer o seguinte, pague as custas que pelo menos você prova alguma coisa e a gente toca isso para frente. Eu entendi assim. Eu entendi. que se você pedir para pagar o final, pedir gratuidade numa ação que você está discutindo nove bilhões, aí, meu irmão, realmente, se eu sou o juiz, eu vou falar assim, pô, meu irmão, calma aí, não dá, porque senão não dá. Deixa eu chamar o Rodrigo aqui de novo. Porque às vezes a gente precisa dar uma cortadinha na carne, entendeu? Porque senão a coisa não funciona. A coisa não vai funcionar. Está todo mundo com o pescoço nisso aí. Fala, Rodrigão. Quem não conhece o Rodrigo, o Rodrigo é o coordenador da campanha do Gladysson, é um cara que é amigo do Gladysson há muitos anos, e ele está aí nessa luta, eu sou testemunha da luta dele, a gente briga muito, 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 a gente só não fala palavrão um para o outro porque a gente é crente, mas que vem na língua, vem. Mas esse cara aí está trabalhando, esse cara está suando. Rodrigo, fala aí. Pessoal, boa noite, me escutam bem aí? Bem. Está tudo bem. Primeira vez aqui entrando em live, eu sou um pouco truco isso, boa noite, doutor Jefferson, boa noite, doutor Newellay, eu sou meio da antiga, eu sou parecido com Newellay, assim para a live, eu sou meio com o pessoal que era... Mas eu já fiz uma live, você tem que fazer uma também, pô. Estou fazendo aqui para você agora, barão aí, rendo de mim. Deixa só, pessoal, não é comício não, tá? Aqui a gente está falando de enganjamento para a solução do problema. Aqui, e uma das coisas que está na mesa é eleição. Uma das coisas é eleição, não adianta, não adianta. Eu sou contra a política, não gosto de política, mas, cara, eu já não sei mais o que fazer. Então, a gente vai ter que ver alguma coisa diferente. Entendi. Então, doutor Gerson, boa noite a todos, obrigado aí pelo convite, tá? Sou amigo do Gladys há mais de 10 anos, conheço o Gladys antes dele ter a Gerson, homem simples, trabalhador, junto com a esposa dele, a Mireles, que é uma pessoa do bem, uma pessoa calma, uma pessoa que só quis trazer prosperidade, alegria e libertação para o povo aqui do nosso querido Brasil, do nosso Rio de Janeiro e da nossa querida Cabo Frio. Eu tenho orgulho de dizer, Jefferson, que sou amigo do Gladys, porque eu conheço o Gladys e não é de agora, tá, Jefferson? Não é de agora. Então, quando aconteceu esse problema no dia 25 de agosto, eu entrei em choque. Eu entrei em choque porque o Gladys ele foi uma pessoa que ele sempre pagou a todos os clientes em dia. E o Gladys ele não é cumpridor da sua palavra de agora que tem o GS, não. O Gladys, quando é uma pessoa humilde, pobre, ele sempre foi uma pessoa correta e a esposa dele também. Pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas que têm família, boas habilidades, boas ideias e só querem trazer uma qualidade de vida e uma libertação para as pessoas. Então, quando a gente se deparou com o problema que teve no dia 25 de agosto, o Gladys, eu, o Nilley é consultor de um nosso, que é o nosso amigo Val, doutor, nosso amigo Val, que a gente se fala direto aí. Então, eu falei com o Nilley, Nilley, vai lá e visita o Gladys, visita o Gladys, vê o que está acontecendo. Quando o Nilley voltou de lá de dentro no dia 26, eu estava naquele posto de gasolina ali para entrar para a Jericenó e o Nilley voltou e falou, Rodrigo, Gladys pediu para você fazer carteirinha, tem que ser você fazer a carteirinha que ele quer que você vá lá dentro. Aí, eu vou falar por que ele pediu para mim fazer a carteirinha. Eu sou amigo dele antes de ter empresa, eu sou amigo do Gladys porque Gladys tem a G.A.R. Eu não sou amigo do poder nem amigo do dinheiro, eu sou amigo da pessoa do Gladys. Então, a gente vem lutando, ô Jefferson, aquilo que eu falo para você, contra tudo, contra tudo. Estão escutando bem? Seu som está picotando. Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar de lado aqui. Vê se ficou melhor, Jefferson. Ficou. Ficou? Então, desde lá de trás, quando a gente entrou lá, eu entrei lá, eu não... Eu estava na GAS também, trabalhando, tá? Não vou me acovardar porque tem muito gestor aqui que se acovardou. Pelo medo também, a gente entende, tá? A gente entende. mas agora a gente está num momento, Jefferson, que não dá para se esconder mais. A gente está três dias da eleição. É tudo, é tudo. Porque para mim nada não existe. Acredito que em breve, quando passar a eleição, muita água vai passar por debaixo da ponte. E aquilo que eu estava falando com você hoje, doutor Jefferson, no domingo, no domingo a gente vai sentir o termômetro. vai sentir o termômetro. Mas eu quero deixar uma palavra para os clientes e alguns consultores e alguns gestores. Tem alguns gestores que estão de parabéns, que estão se dedicando 24 horas à campanha. 70% deles nem a cara bota, tá? 70% nem a cara bota. Os consultores, não conhecem muito deles, muitos consultores que estão trabalhando, mas os consultores têm medo também. Então, o que acontece? Essa campanha, quem vai fazer a campanha são clientes. Não podemos consultar, contar com gestores ou consultores. Nós temos que contar com a ajuda e com o apoio dos clientes. eu costumo com o negócio, Jefferson, o seguinte, o Gladys, ele, Deus, o deputado federal, que o senhor está ajudando, eu digo uma coisa. O som está muito ruim, Rodrigo. Está melhor a parte. Parece que tem alguma coisa ligada junto com o seu celular. Está dando eco. Vê se está melhor. Melhorou. Então, o que eu falo, meu amigo Jefferson? Essa eleição, ela vai ser decidida pelos clientes, pelos clientes e pelos amigos fiel do Gladys. O Gladys não pode contar 100% dos gestores e 100% dos consultores, mas tem muitos gestores de bem, tem muito consultor ponta firme. A GS, Jefferson, como eu falo, ela é uma família, uma família gigante. Se nós, clientes e amigos do Gladys entender que a gente vai furar essa bolha, que a gente vai furar esse sistema e nós vamos dar um cavalo de pau nessa empresa, a hora é agora. A gente tem três dias para dar resposta na urna, porque a democracia é assim, se a gente dá um mandato para Gladys, deputado federal, nós vamos fazer história no Rio de Janeiro e no Brasil. Por que eu falo no Brasil, Jefferson? porque a GS é empresa do Rio de Janeiro e de Cabo Freire. Ela tem cliente em todo o Brasil, vários estados. Então, assim, fazendo um trabalho do Caribe Tecnológico com a esposa dele, uma venezuelana, que veio da Venezuela para ajudar o povo aqui no Brasil. o Gladys, quando ele trabalha com o Gerson, a Mireles ficava em casa estudando. Ela ficava em casa, se dedicando, e o Gladys foi crescendo, trabalhando, estamos com um amigo, e hoje a empresa é o que é. Então, a gente está a três dias da eleição. Temos aí que trabalhar incansavelmente até o domingo, para que Deus assim quiser, a gente botar o Gladys como deputado federal e fazer uma revolução para o mercado de criptomoeda, que é um mercado novo, um mercado que está em casa. Mas o Gladys e a Mireles crescem muito no mercado. Então, é aquilo que eu falo, Rodrigo. A gente tem até o domingo para a gente decidir como que nós vamos fazer. Rodrigo, deixa eu te fazer só uma pergunta, que é o que os clientes também estão querendo, até porque você tem proximidade com o Gladys, tem proximidade com os advogados. cara, as custas da recuperação. Você sabe alguma coisa, cara? Isso vai ser pago, não vai ser pago, porque cai nas costas do Gladys, cara. Está entendendo? É isso que eu estou falando. E aí? Eu tive hoje com o doutor Davi e com o Wilson tomando um café aqui em Cabo Frio. O Davi já está providenciando a questão das custas desse processo. Só que aquilo que eu falei com vocês já. Nem tudo depende do Davi, nem tudo depende dos advogados. As pessoas querem pegar alguém para triste e dar porrada a quem está na reta. Daqui a pouco eu vim aqui e botei minha cara para falar com vocês, nem vai me dar porrada como se eu estivesse com o dinheiro. E a minha situação eu acho que é pior de muito cliente. Eu, graças a Deus, hoje não estou passando fome, mas já estou com a vida complicada, Jefferson, muito complicada e você que é meu amigo você sabe disso. Então, o nosso pensamento, a nossa ideia é lutar até o domingo para dar um basta contra toda essa injustiça, essa perseguição que estão fazendo com o Gladys. Só cego que não vê, meus amigos, só cego que não vê. Ô Jefferson, no domingo a gente fez uma manifestação aqui em Cabo Frio, eu não estou aqui para falar de direito, de juíza, de nada. Eu estou dando apenas a minha opinião. É a minha opinião. E na segunda-feira sai aquela decisão. É muito estranho, Jefferson. É muito estranho. Então, assim, acho que até o domingo o que a gente tem que pedir, eu, Rodrigo, que eu vou pedir a voto. Depois do domingo, se der tudo errado, aí o meu posicionamento vai ser outro. Vai ser outro. Vai ser outro. nós vamos sentar, organizar, ver o que está errado e fazer as coisas dar certo. Porque, eu vou falar uma coisa que o Gladys fala para mim. Rodrigo, está doendo, tá? Se eu estivesse aqui pegando cadeia, mas os clientes estivessem recebendo, eu estava com a cabeça mais tranquila. Mas eu não posso escutar você vir aqui falar comigo e falar que as pessoas estão passando necessidade, estão passando dificuldades. É isso que está acabando com o Gladys, entendeu, ô Gerson? O problema do Gladys hoje, ele pegar a cadeia para ele, estou falando que ele fala comigo que eu sou amigo dele, eu sou amigo pessoal do Gladys, eu não sou amigo pessoal do senhor da GS, eu sou amigo pessoal do Gladys. Então, o que ele fala comigo? se eu tivesse só preso e a empresa estivesse pagando todo mundo, eu estaria mais tranquilo. Agora, eu preso, eu não posso fazer nada e os clientes todos sem receber, está acabando com ele. É o que o Newley falou, quando o Newley chega lá, ele pergunta, qual o problema de hoje? Então, assim, a gente tem até domingo, eu não consigo pensar mais em nada, estou sendo realista, do que pensar em voto até o domingo, até o dia da eleição. Segunda-feira, sete horas da manhã, a gente vai ver o que vai acontecer domingo e a nossa posição vai ser outra, totalmente diferente. Entendeu, meu amigo? É que a minha preocupação, Rodrigo, claro, eu estou apoiando o Gladys também, mas a gente está nessa luta também para resolver o problema de nós clientes, nós três somos clientes, aqui é uma live que tem três clientes aqui. Clientes, amigo. Então, a gente também quer esse problema resolvido e está um gargalo de um pagamento de custas, de um processo que a própria GAS distribuiu, então, assim, e muita gente questiona e talvez muita gente não vá votar no Gladys por causa disso. Aqui, cara, a gente está aqui dentro da nossa família GAS, não tem que ter mimimi, a gente tem que aqui, a gente está conversando, tem que ser na conversa. muita gente me pergunta, cara, nem pagar custo eles pagam, por que eu vou votar? E aí, o que eu digo? O doutor Davi está providenciando, isso ele fala já há algum tempo. Agora, a gente precisa saber, está providenciando com quem? Quem que não está dando dinheiro para a gente poder cobrar? Entende? O Gladysson está preso. O Gladysson está preso. quem que está solto que pode providenciar isso? O advogado não tem que tirar dinheiro do bolso. Sim. Eu sou advogado, o Newley é advogado, eu não tiro dinheiro, o meu cliente tem que pagar custas, ele tem que pagar, eu mando a greve para ele, ele paga e me devolve. Ponto final. Quem que tem que pagar isso? Porque precisa andar com esse processo. Então, eu às vezes vou pedir voto, poxa gente, a gente precisa avançar. Cara, nem a custa do processo que eles colocaram a gente está conseguindo, como é que é isso? Então, você que é o coordenador da campanha, Rodrigo, o que eu respondo para o pessoal? Então, é o que o Newley falou, esse cajado aí é do Rodrigo. Eu não me sinto como coordenador de campanha, eu me sinto como amigo do Gladys. Para mim, quem que é o coordenador de campanha? São todos os gestores, sócio-administrativos, todos os consultores e principalmente todos os clientes. Quem tem a voz de falar em nome do Gladys é o povo, poxa. É o povo que tem clientes, os clientes que não vêm aqui cobrar. Quem que é o coordenador de campanha do Gladys? É os clientes, poxa. A força está na mão dos clientes. Agora, em relação à custa de pagamento, Gerson, o doutor Davi já está providenciando disso, mas se eu não me engano, eu acho que até o dia 6. dia 2 é domingo. Se pagasse amanhã, politicamente, seria maravilhoso. Só que nem tudo depende do doutor Davi e do doutor Murilo. Entendeu? É mais ou menos isso. E pode também, se chegar na hora e não conseguir pagar as custas por inteiro, pode pedir parcelamento, paga uma parte, 30 dias depois, outra parte. Daqui 30 dias, a nossa vida pode ter mudado. Mas cadê a petição? Mas é o que eu falo. Cadê a petição? Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Mas aquilo, eles têm responsabilidade do que eles têm que fazer. E na hora, eles vão fazer. Porque a gente não pode não falar nada, não pagar, não pedir sobrestamento, não pedir parcelamento. Uma coisa eles vão fazer. Alguma coisa eles vão fazer. Isso é certo. mas aquilo, quanto mais cedo ele fizer, antes da eleição, é um voto de confiança que a família GAS vai ter na GAS. Então, seria importante ele fazer isso amanhã ou hoje, ainda, porque dá tempo, a qualquer hora ele pode fazer isso, é só peticionar eletronicamente. Então, isso aí seria uma resposta aos clientes, gente, olha só. Eu achei interessante. Não tem algum problema, mas a gente vai pagar, a gente vai pedir parcelamento. Acabou. E aí, vida que segue. O grande, eu gosto dos comentários, porque nós vivemos um Estado democrático de direito. Tem uma pessoa que perguntou assim, você é contra a GAS? As pessoas confundem independência com ser contra ou a favor. Eu já falei uma vez e falo em vários vídeos, quem só defende quer alguma coisa, quem só é contra quer alguma coisa. Eu sou a favor da verdade. eu defendo e apoio o Gladysson, sim, porque ele foi injustiçado. Mas existem muitos erros sendo cometidos ao longo dessa trajetória. Todo mundo erra. Então, se você acompanha um perfil que só defende, desconfie, porque ele está querendo alguma coisa para ele. Se você está num perfil que só critica, desconfie, porque ele quer alguma coisa só para ele. Aqui, não tem cafezinho. O Rodrigo até tomou um café aqui comigo hoje, copo de plástico sem açúcar e não reclama que é assim. Entende? Então, é isso, gente. Eu sou defensor da verdade. Tem muita gente de fala mansa aí, mas que tal o cafezinho, não é o cafezinho café, é o café. Outro café está rolando aí. Aqui não tem isso. Jefferson, eu vou falar um pouco agora de você. Você é uma pessoa queridíssima. muita gente gosta de você, sabe o seu trabalho, o seu empenho. Agora, eu queria te falar uma coisa que você faz, você vem fazendo, que eu acho que de certa forma atrapalha um pouco os clientes da GAS. Por quê? Você fica falando, comentando os processos da GAS, da doutora Rosália, e quem não entende do outro lado, quem não é advogado e está do lado de cá, fica só escutando você falar que todo o processo está errado, que está tudo errado, que os advogados estão agindo errado, que os advogados, você está entendendo? O que você fala no processo é o correto, é o certo. Só que isso aí, quem está do lado de cá, escuta e acha que os advogados, que os advogados estão fazendo algumas coisas erradas, mas a maioria, as maiores decisões e as melhores decisões que são deles, não são nossas decisões, tem que ser tomada por eles. Então, se eles vão tomar a decisão errada, certa, eles é que vão tomar a decisão. E quando a gente começa a falar, a comentar sobre o processo, sobre isso ou aquilo, eu entendo que os clientes que ficam escutando isso só ficam, primeiro, desesperados, porque parecem que não estão trabalhando direito, e mais ainda, na atual conjuntura que a gente está, a pessoa vai pensar assim, poxa, eu vou votar nesse cara, não, esse advogado nosso aqui que a gente confia nele está falando que está tudo errado, votado. Então, não, não vou votar nesse cara, não, só porque o doutor Jeffs está falando que o processo que estão fazendo, de todos os processos, de tudo que você vem falando, eu acho que prejudica um pouco a campanha, que as pessoas que são leigas acham que o que você está falando, é o correto, lógico, mas eles têm a sensibilidade de achar que está tudo errado, e aí ninguém vai querer votar em que está tudo errado, quem vai querer votar é quem está dando certo, quem está ganhando, quem está na frente, esse é um pouco da percepção que eu tenho quando você começa a comentar sobre os processos, você está entendendo? Eu tenho uma solução para isso, é só os advogados da empresa pegar e vir e falar, é só os advogados da empresa que têm um pedido dia 15 para pedir um negócio para a juíza para botar o Gladys no hospital, pedir dia 15, não pedir dia 27, aí eu não preciso, dia 19 saiu uma decisão vital e importante para os clientes da GAS, quem foi que informou? A empresa, a imprensa, então, para eu não falar, tem que pedir a imprensa para não falar, foi isso que eu falei ao doutor Davi quando o doutor Davi quis me calar e ninguém me cala, eu vou porrar geral se tentar me calar, porque eu falei para o doutor Davi, você vai calar a Rede Globo? Você não é macho para isso, você vai calar o jornal Dia? Você vai calar a Record? Mas esses são todos os nossos inimigos, a gente não tem como calar. Mas aí que está, mas então cala eles, vai calar logo quem defende? Não, eu não estou falando para o ministro, você vai falar para o ministro do STJ que os clientes estão sofrendo, qual é o problema? Qual é o problema de você falar para o ministro do STJ que os clientes estão sofrendo? Não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então é o que eu digo, saiu a decisão, tem que depositar 19 bilhões, eu já sabia sete minutos depois da decisão ter saído. Doutor Nilley, todo mundo fala comigo, do STJ, STF, até o cartório de Araripe no Ceará. Eu, às vezes, eu estou em casa sentado, chega, eu não sei nem o que fazer com aquilo. Aí eu mando para o repórter, porque lá, para o Dirlay, porque senão o Gladysson estava condenado no cascudo se não fosse aquele vídeo que o Dirlay botou. É isso que eu estou falando. Cadê os advogados para terem colocado aquele vídeo? Antes de compromisso com campanha, meu compromisso são com os clientes. então houveram muitos erros e tem muita gente ganhando grana e por debaixo dos panos de fofoquinha com Mireles que a gente pensa que a gente não sabe. De traição um com o outro está pensando que a gente não sabe. Por que as pessoas me escutam? Porque sabem que aqui não tem palhaçada e eu não tenho medo de ninguém. Eu enfrento Rosália, eu enfrento MPS. Aqui, meu pai me ensinou a ser macho. por isso que quando eu falo eu estou falando com dados. Eu estou sofrendo com isso. Minha cidade está sofrendo muito com isso. Entende? Então não é questão de atrapalhar, é questão de direito. Os advogados não falam. O Gladysson já bateu no vidro falando assim eu mando falar com os clientes, ninguém me escuta. Jefferson, quando eu falo para você que você vem comentando os processos, eu estou falando das pessoas que não entendem do que é isso e eles ficam achando que está tudo errado. É isso que eu estou falando. Mas aí a GAS então tem que só ter cliente advogado. Ué, não, porque na atual fase que a gente está, quanto mais a gente falar mal da GAS, do Gladys e da Mirelle, é pior para a GAS. Mas quem fala mal? o Dênis. Então, quando você comenta os processos, as pessoas que não entendem ficam chateadas com a GAS. Ô, Nilay, você me dá uma parte aqui. Não é com você, não é com você, você está certo. Você fala a realidade. Só que isso lá na frente para quem não entende, a pessoa fica destimulada e acha que tudo é errado e a GAS está errado e aí começa a querer não votar, não querer fazer nada com a GAS, está entendendo? Mas, ô Nilay, deixa eu falar para quem não conhece da matéria. Sabe qual é o problema da GAS? Que eles acham que eles sabem de tudo. Tem muito. Tem que parar. Meu Deus, tem que parar com isso, pô. Aqui quem está falando a minha companhia. Tem que parar, mas dá para esperar passar a eleição? Dá para esperar passar a eleição? Escuta, escuta um pouco. Sabe qual é até o seu problema também? Que você acha que todo mundo a GAS certinho, pô. Tem certinho. Ninguém fala isso. Tem traíra para a frente. Tem vagabundo para a frente. Eu vou esculachar mesmo, meu irmão. É porque é meu amigo que está preso. Meu amigo está preso. E a gente está aqui se matando. Se matando. Cadê os sócios? Cadê os sócios? Ô Nilay, a gente tem que parar de tapar o sol com a peneira. Se a GAS jogou no buraco que está hoje, é por causa da mentira. É por causa das pessoas que cercavam a Gladys. A gente tem que falar a verdade, meu irmão. Sabe por que que eu sou um cara correto e todo mundo gosta de mim? Porque eu falo a verdade. Eu sou papo reto. Eu não vou ficar tampando o sol com a peneira. Eu estou aqui para pedir voto para a Gladys, para fazer campanha política para a Gladys. Mas eu não vou tapar o sol com a peneira. Tem muitos gestores aí, desculpa aqui, tá, doutor Jéssico, que no Vale a Titica que caga. O Vale a Titica que caga. Mas tem muito gestor bom, tem muito gestor trabalhador, tem muita gente que está se empenhando nessa campanha. E eu não estou falando isso aqui para as pessoas que estão se empenhando, para as pessoas que estão ajudando o Gladys, não. Eu estou esculachando mesmo. É esses que largaram o Gladys, porque quando ganhava um, dois, três milhões, cinco milhões, era maravilhoso, pô. Agora o cara está lá, até as pessoas. ninguém manda 50 reais para ajudar o Gladys, ô Jéssico. Ninguém manda 50 reais para ajudar o Gladys, entendeu? Eu sou amigo da família dele há mais de 10 anos, meu irmão. Eu quando conheci o Gladys, ele morava aqui na Duque de Caxias, numa comunidade aqui em Cabo Frio, bem pequenininha, bem humilde. São pessoas guerreiras. O Gladys, quando sair de lá, ele vai esculachar, meu irmão. Ele vai fazer uma live aqui falando toda a verdade, toda a realidade. quando você for lá, faz uma pergunta para ele. Ô Gladys, o Rodrigo falou uma frase para mim que ele falava muito com você aqui dentro. Sopa de traíra. Tem que fazer sopa de traíra quando ele sair, porque quando está ganhando é muito bom. É isso que o senhor falou. É, Rodrigo, a gente sabe que traíra... Calma, Nile, escuta um pouco, Nile, escuta um pouco. quando estava todo mundo indo para Angra tomar champanhe, em festa, estava maravilhoso. Quando deu uma turbulência no meio do caminho, correu todo mundo. Eu concordo com suas palavras, doutor Jefferson, que as pessoas ficaram com medo. A gente entende isso. Já passou um ano em um mês. Tem que esculachar, tem que botar para fora. Agora eu vou falar dos advogados um pouco, só um pouquinho, Barão. Se tem dois advogados que estão trabalhando arduamente para resolver isso, é o Davi e o Murilo. Qual foi um advogado aqui antes do Davi e do Murilo que veio aqui, que falou com o cliente, que fez live, que deu satisfação? Ninguém fez nada disso não, Jeff. Então, aquilo que eu falo com você, meu irmão, a gente tem até domingo para dar resposta para esse sistema sujo e nojento. Sujo e nojento, tá? A gente tem até domingo e cinco horas da tarde. A eleição está na mão dos clientes, porque se lá descontar com os diretores, com consultores, não estou falando todos, tá, família Ojea? A carapuça sabe para quem está indo, tá bom? E eu aqui, eu jamais, ô Jefferson, eu vou tapar o sol com a peneira. Barão é um cara aí que vem lutando junto com o Luiz Fontes, entendeu? Então, assim, a gente tem que dar mérito para quem tem mérito, pô. E nem todo, nem todo e muito menos sócio a gente era, né? Isso aí. Barão, pode continuar com a palavra aí, tá bom, meu irmão? Olha só, só externar aqui rapidinho, tá? Não vou ficar apontando falhas, não quero gerar discussões, não quero gerar polêmica, não é isso. O doutor Jefferson me conhece, sabe do meu posicionamento em algumas coisas, mas o que eu tenho para falar é o seguinte, pessoal, eu não estou passando a mão na cabeça, não estou defendendo, tá? Mas eu estou sendo justo no que eu penso, tá? Vamos lá. Início disso tudo. O Gladysson tinha dinheiro para ir para a estratosfera, tá? Antes de ser preso. Beleza? O que eu externo, o que muita gente fica chateado comigo é, cadê a parte jurídica da empresa que me venderam? Falaram para mim, não, a empresa está tudo ok, a empresa é tudo ok, não vai acontecer nada. Quando saiu o primeiro Fantástico, eu questionei, eu falei, isso aí vai, está tudo resolvido, irmão? Vai dar bom isso aí, que está dando na televisão, o cara vai ser preso, irmão. Não, fica tranquilo que está tudo resolvido. A empresa não vai ser afetada. Se o Gladysson tiver algum problema, vai ser com o Gladysson. A empresa não vai ser afetada. Não é não ter empatia pelo Gladysson. Eu falei, pô, se ele tem problema lá que não está resolvendo, ele resolva lá com a justiça, mas não pode afetar os clientes. Tem muita live aí, que ficou gravada lá no passado, por alguns gestores, pessoal do jurídico, que diz, não, a empresa não vai ser afetada. Garantiram que a empresa não ia ser afetada. Aí o que aconteceu? Aconteceu os bloqueios, teve pessoas que induziram a Mireles a pagar, a Mireles pagou logo a porta da prisão do Gladysson, e esses dinheiros sumiram. Eu estou mentindo aqui, eu estou contando alguma mentira? Rodrigo, você que é amigo do Gladysson. Então, Barão, eu não posso falar isso com provas, se alguém sumiu com o dinheiro e tudo mais, porque eu não tenho prova. Mas muita coisa, quando ele sair, vai ser revelado. Então, assim, a gente sabe da sacanagem que estão fazendo com o Gladys. O Gerson, é aquilo que você falou, Gerson, o negócio aqui, domingo aqui, tinha 200, 300 pessoas. Está de brincadeira com minha cara, meu irmão. Aí, Gerson, aquela vez que você falou comigo, falou, cadê a campanha do Gladys? Aí eu até falei para você, a campanha do Gladys, perto da campanha do Luiz Ponte, a do Luiz Ponte é uma campanha milionária, entendeu, Barão? Por que, Barão? Não tinha ninguém ajudando, mas tem pessoas ajudando. Cara, eu acho isso a injustiça. Isso que me dá, foi isso que me fez me meter nessa parada. Primeiro foi ver os clientes. Eu fui na manifestação, convidado por um amigo meu, vamos lá, vamos lá. Falei, não vou lá ver qual é. Cheguei lá, vi os clientes chorando, vi. E, realmente, ali eu comecei a perceber que havia coisas de dentro para fora, conforme aí, as coisas que vinha acontecendo com o Gladys. Então, assim, eu já sabia que isso não ia resolver rápido. Por que que eu sabia? Porque o câncer está de dentro para fora. Mano, com o porco se mistura, farelo come. Quando a empresa deu calor, que eu vi todo mundo dando as costas, todo mundo dando as costas, eu liguei para várias pessoas, essas pessoas, não, não, não posso botar a cara, tudo bem, estava indiciado, estava no... mas, pô, bota um amigo, um primo, um colega, meu irmão, vai lá falar. Teve consultor aí que não falou nada com ninguém, sumiu, simplesmente sumiu. Entendeu? Então, assim, tem uns que hoje falam, voltaram para o sistema religioso, voltaram para o sistema religioso, falam mal do Gladysson, mas botaram muito dinheiro no bolso. Enfim, beleza, o Gladysson, infelizmente, não se blindou. Enquanto isso, foi uma pessoa, na minha opinião, foi, vamos botar assim, ingênuo, né, em ter confiado, mas é difícil, eu vi em empresa, é difícil, já falei esse número de vezes, é difícil você delegar funções para várias pessoas sozinho, tu não consegue resolver, ainda mais com 300 mil clientes. Tem que delegar funções. Delegou funções para pessoas erradas, delegou funções para pessoas erradas, ele está preso lá, como é que o cara, tudo, é mais fácil jogar tudo na conta dele, que ele está preso, não consegue defender, está entendendo? E deixar a bomba explodir aqui fora. Ah, mas o Gladysson não botou o dinheiro. Ah, mas o Gladysson não está defendendo, pessoal, é questão de lógica, é questão de lógica. Quem, e a quem, a pergunta que não quer calar dentro da minha cabeça, a quem interessa o Gladysson preso? Isso precisa, entendeu? Porque não é possível. Ano, tem muita gente próxima, eu não vou citar nomes, eu tenho próprios, mas eu não vou citar nomes, a não gerar polêmica, eu falar que eu sou problemático. Mas, pô, tem muita gente próxima, que fica botando contra. Por que que não é interessante, ter um barão, ter um doutor Jefferson, ter um Rodrigo, ter uma pessoa que fala a verdade, no meio da sujeira? Porque isso vai vir para a luz, isso vai vir para a luz. Então, assim, tem um monte de gente cercando, a Mireles, falou comigo um tempo, me cortaram de falar com ela, sabe por quê? Porque eu falava a verdade para ela. Aí, o que que faziam? Desconstruíram tudo, me botaram contra ela, entendeu? Me botaram contra o Gladys, o Rodrigo sabe, que foram lá dentro falar besteira. Por quê? Porque eu ia botar tudo, eu falo mesmo, meu irmão foi traído e acabou, entendeu? Foi traído, vai ficar batendo isso aí, não vai trazer o nosso dinheiro de volta, não vai. Mas, se você não tirar o câncer de dentro da GAS, você não vai conseguir resolver o problema, porque vai estar aparecendo problema em cima de problema. vai soltar de um lado, vai prender do outro. Porque isso tudo já foi armado, isso foi planejado lá atrás para acabar a vida do cara e conseguiram acabar. Quem estava preso? Gladysson, Michael, coitado, foi preso. Tunay. Não sei por quê. Tunay. Márcia. E o... Márcia. Mas quem ficou preso? Quem está preso agora? As meninas lá, junto com o Vicente. e o Gladys... E o Gladys... Larissa. É, e o garoto lá. E o Gladys, era o que eles queriam, eles queriam acabar. Foram... Mano, eu posso afirmar aqui, pessoal. Teve gente implantado dentro da GAS para isso acontecer. Implantado. O Gladys, o generoso, acreditou. Meu irmão, tomou. Entendeu? Agora a gente tem que solucionar o problema. Como é que soluciona o problema? Mano, vamos dar um voto de... Não pode... O que eu acho errado, Rodrigo, presta atenção, porque se eu poder entender é que tu é um cara que me conhece, só que sabe o que eu faço. Eu não acho legal condicionar o voto à liberdade do dinheiro. Com certeza. Eu acho mais o seguinte, pessoal, olha só, uma solução, se a gente conseguir botar ali no Congresso, sei lá onde for, que eu não entendo de política, se a gente conseguir botar lá, é mais uma possibilidade que a gente tem de ter alguém para lutar pela gente, pela criptomoeda, pela cripto economia, por beleza. Mas por que que tu apoiou o Luiz Ponte? Eu apoiou o Luiz Ponte porque na minha visão é a única pessoa que tem condições de fazer isso, porque o Vicente está lá, preso. Acreditou, ficou preso. Gladysson está preso. Ah, tu apoiou o Luiz Ponte. Quem é o Luiz Ponte? Não. Quem é o Luiz Ponte? O Luiz Ponte é o cara que botou a cara aí pelos clientes. O doutor Jefferson é o cara que botou a cara aí pelos clientes. Entendeu? E várias outras pessoas que botaram a cara pelo cliente. E doutor Jefferson, Barão, só um momento aqui. O Jeff não pediu um real para ninguém, nem ele, nem o Ponte, cara. É a primeira. É a primeira. O Galfão está à disposição do Ponte. É o que eu pude fazer. Quantas vezes fui a Vale lá que eu vi que era um cara que ia lutar pelos clientes. E tenho falado, Luiz, tem gente traindo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ou você mesmo, Rodrigo, eu já falei, irmão, estão traindo, estão fazendo sacanagem com o Gatson, cara. Estão fazendo sacanagem porque a gente conhece, a gente ouve um, ouve outro, vem aqui. Mano, tem muita coisa para vir à tona que não tem necessidade de falar agora até por causa da campanha para não gerar polêmica, para não gerar problema. Eu vou pedir aqui até para me encerrar, o que eu vou pedir aqui, pessoal, é o seguinte, o cara tinha condições de fugir, de ir embora e dar a volta na gente. O cara não fez isso. Ele não fez isso. Ele bancou, ficou lá, acreditando no jurídico dele, que o jurídico passou para ele, que ele não ia ter problema nenhum. Ele ficou, não fugiu. Já mostra a boa fé do cara de não querer dar a volta. Na minha opinião, pessoal, minha opinião. Então, já vi que não tinha maldade. A mulher dele não botava a cara. Botou a cara agora há pouco tempo. Quem quer dar a volta, some. Entendeu? Some. Vai embora. Então, na minha opinião, não acho que eles queriam dar a volta. Mas estão mal assessorados e tem pessoas de dentro ainda que estão incentivando eles ao erro. Ponto. Essa é a minha opinião. Acabou. Barão, sabe quando que o Gladys ia dar a volta nos clientes e sumir com o dinheiro dos clientes? Nunca. Gladys tem caráter, Barão. Gladys é um cara que ele trabalha desde os oito anos de idade. Eu tenho orgulho de dizer que sou amigo desse cara. Eu falo para você, Barão, quando a gente está junto, eu chamo o Gladys, com todo o respeito aqui e tal, eu chamo ele de Negão. Barão sabe disso. Nilley sabe disso, né, Nilley? Um Negão de dois metros de altura que tem um coração que eu nunca vi igual. Pessoa pura, Barão. Não tem maldade com nada. A vontade dele era ajudar o povo junto com a esposa dele. Só que, infelizmente, confiou em pessoas erradas. E eu aqui, ô doutor Jefferson, a primeira vez que eu estou fazendo uma live com vocês, eu quero aqui falar, ser um porta-voz do Gladys, e dizer a imensa gratidão que eu tenho pelos influencers, que é assim que alguns gestores da GAS falam, que se não fossem os influencers, as pessoas iam se matar, iam entrar em depressão. Então, aqui, é uma frase que o doutor Jefferson fala comigo, que ficou gravada na minha cabeça e no meu coração. A linha de chegada é para todo mundo. Barão, quando chegar a Gladys e sair e pagar todo mundo, todo mundo vai ser beneficiado. Eu não vou ser beneficiado antes, nem Newley, nem você, nem já. Todo mundo, a linha de chegada é para todo mundo. Então, por que eu quis entrar nessa live aqui? Para falar um pouco do meu amigo, um pouco do... Posso te fazer uma pergunta, Rodrigo? Posso te fazer umas perguntas? Tu vai me responder com sinceridade? Lógico, lógico. Tanto para você até para o Newley também que está próximo, conversa muito com Gladys. Minha bateria só está acabando, tá? Existe ou não existe uma blindagem para não chegar próximo do Gladys e da Mireles para eles não saberem de algumas verdades? Existe ou não existe isso? Lá atrás, sempre existia... Newley, sempre existia um Newley. Eu era amigo do Gladys e eu não conseguia chegar perto dele, Newley. Para de tapar o sol com a peneira. Rodrigo, peraí, calma, deixa eu falar. Não é calma não, Newley. Sabe por que a gente está na situação que a gente está? É porque a gente fica dando volta. Aqui eu sou papo reto, Newley. Newley, deixa eu falar um pouco. Você pode falar. Eu estou quieto, tem meia hora, porra. Então, calma. O que o Barão perguntou aqui, se existe uma blindagem, existe uma blindagem, porra. As pessoas ficavam cercando o Gladys. E se Gladys está na cadeia, é porque teve muita mentira, é porque teve muita preiragem, Barão. Entendeu? A gente tem que vir aqui, tem que esculachar. Eu não estou falando aqui mal do Gladys, muito menos da Mireles. Eu sou apaixonado por esse casal, tenho gratidão, o resto da vida. E tenho certeza que nós vamos voltar, a GAS vai voltar, vai pagar todo mundo. Vocês podem ter certeza do que esse bobo está falando. A GAS vai voltar, vai pagar todo mundo, vai fazer essa família aqui sorrir de novo. Que é isso aqui que a gente precisa, Barão. A gente não precisa mais de intriga, de briga, um com o outro não. A GAS é uma família só. Não tem duas famílias, nem três. É uma família. Doutor Jefferson, é a minha família, Nilay é a minha família, Barão é a minha família. Os clientes todos são minha família. Então, Barão, quando eu falava com você, eu estou indo visitar o Gladys, eu estou tentando ajudar de alguma forma a voltar à empresa. Está doendo aqui no Gladys, Barão. Eu conheço o coração do cara, entendeu? O Gladys jamais vai deixar de pagar ninguém. Ele jamais imaginou na cabeça dele que ele ia ser preso. Ele nunca deixou de pagar ninguém, Barão. Entendeu? Aí aqui, em Cabo Frio, na região dos lagos, tem uns 15 piramideiros, umas 15 empresas, você não vê ninguém com um processo, né, doutor Jefferson? Ninguém responde a um processo. Aí um negro que pagou todo mundo em dia, está preso. Você entende, Barão? Você entende? Entendo? Não, mano. Foi o que eu falei, eu sempre falei isso. Tenho gratidão, né, como todo mundo sabe, eu sempre tive minha empresa, mas a GAS adiantou, eu fiquei quase 4 anos na GAS, a GAS adiantou 10 anos da minha vida. Eu tenho gratidão, não sou um cara ingrato. Agora, a gente não pode ficar vendo coisa errada, né, de dentro. É isso. que isso vai atrapalhar. Agora, Barão, Barão, deixa eu falar, deixa eu te falar, eu conheço o Gladison pessoalmente há 13 meses, tá? Eu não conheço o Gladison antes, ele solto, eu não conhecia o Gladison. E muito mal a empresa. Eu entrei na empresa, apliquei meu dinheiro de várias pessoas da minha família e estava todo mundo pagando e recebendo direito. Depois que ele foi preso, eu passei a conhecer o Gladison. E depois que ele foi preso, eu comecei a entender o que era a empresa dele, quem é que tomava conta dele. E aí, nós ficamos sabendo das coisas erradas que estavam em volta dele, das pessoas que estavam traindo ele, das pessoas que não estavam fazendo o dever de casa. Não, pode deixar, você não vai ser preso, não, não, já está tudo certo, Polícia Federal, Justiça Federal, Juiz, já está tudo no bolso. Já está tudo tranquilo. Isso existiu quando ele estava solto. Mas aí, quando ele foi preso, aí ligava para o cara, falei, ué, mas ele está preso? Não, não, amanhã ele já vende, só foi prestar o depoimento, sei o que, aí passa uma semana, aí passa um mês, pô, mas o cara vai ficar preso? É, rapaz, agora está ruim, não sei como é que eu faço, não consigo contato com ninguém. E aí, o cara vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí, nós ficamos sabendo, agora que a gente ficou sabendo, que tinham pessoas que tinham a responsabilidade de trabalhar e de tomar conta de uma situação e não tomavam. E aí, agora que a gente ficou sabendo, falar que ele está sendo... nem falava nada. Falar que ele está sendo blindado daí pra frente, depois que ele foi preso, aí não tem como blindar ele. Eu só não consigo levar problema pra ele que ele não vai resolver, eu não levo. Porque aqui eu vou levar mais problema pro cara. Quando eu chego lá e falo, doutor, qual é o problema que você vai trazer pra mim? Ele resolveu ele estar preso. Porra! Entendeu? Então, enquanto ele estava solto, ele não teve a blindagem que deveria ter. Ponto. Agora, depois que ele foi preso, como é que a gente vai blindar ele? Então, não tem condição. Não tem condição. Não tem uma blindagem, o doutor Nilson. Então, essa questão, então, essa questão existiu de que ele não não teria problema? Isso não é lenda urbana? Não, não. Rodrigo está de prova, Barão está de prova. Foi disso pra ele. Essa estrutura, essa estrutura pra ele existia. Não foi dito pra ele, Gladys, fica tranquilo, que não vai acontecer nada com você. Não foi dito isso? Foi, mas isso eu quero falar, Barão. Isso daí não foi os novos advogados que falou, não. Foi o único malato lá atrás, quando a GS estava funcionando. Então, o que eu quero falar pra vocês aqui, ô doutor Gerson, meu amigo Nilay e meu amigo Barão, pra confiarem no novo jurídico da GS, dê uma oportunidade, pessoal. o que Davi e doutor Murilo estão fazendo são pessoas do bem. Sabe por que Gladys confiou no doutor Davi e doutor Murilo? Porque doutor Davi e doutor Murilo é amigo do Rodrigo. Se é um amigo que foi apresentar os advogados, o Gladys vai confiar. Esses bananas que entraram desde quando o Gladys foi preso, o que que eles fizeram, ô doutor Gerson? Nada. Nada. Nem a linha. Soltem o Gladys do presídio. Eles fizeram alguma petição disso, doutor Gerson? Não fizeram. Então, a gente está vendo quem está trabalhando e quem está brigando. aqui, posso dar uma opinião aqui? Plausível, tá? Plausível, tá? Eu acho que tem que haver uma unidade, já que a empresa é Mireles e Gladys. Não estou defendendo ninguém, tá? Inclusive, já até briguei com os outros dois lá. Já briguei várias vezes. Mas, não acha maneiro ter uma unidade dos advogados para que isso se resolva? Porque os donos da empresa hoje, esquece sócios. irmão, os donos da empresa hoje é Gladys e Mireles. Precisa dessa unidade dos advogados para que isso entre num consenso porque vem HC do advogado que já foi, HC do advogado que está. Meu irmão, se une todo mundo, bota o cara para a rua. Meu irmão, tira as pessoas que estão em volta da Mireles que isso vai trazer mais problema, tá? As pessoas que estão próximo dela são só para sugar. Isso aí eu posso afirmar, tá? É para sugar. Sugar energia, sugar pensamentos, sucumbir a cabeça dela, complicar, a mulher está foragida, está lá, não conhece ninguém. Então, qualquer pessoa que for falar alguma coisa para ela, vou ouvir. Pegar os advogados dela, vou dar uma opinião aqui para os advogados dela, doutor Círio, doutor Espanhol. Aí, eu acho que tem que blindar. Ela que está lá fora, blinda ela. Deixa eu só falando com vocês, vocês são os advogados constituídos. Eu achei um erro da parte dela ter montado o Instagram, porque ela vai ouvir um monte de coisa, entendeu? Que de repente não era para ouvir, era para ter ficado só com os advogados. Mas, enfim, já ouviu, agora já era. Entendeu? Então, se afastem, deixem os advogados que estão no caso, tanto do Glass, quanto da Mireles, trabalhar, deixem eles. A gente aqui, como cliente, como os advogados não têm tempo porque trabalham muito, a gente ouve aqui algumas colocações, doutor Gesso, doutora Larissa, dos doutores que tem aí em volta, tirando os que querem se aproveitar, que na minha opinião não é mais dinheiro, se aproveitar das pessoas para ter grana, enfim, mas aí, beleza, deixa o bagulho quieto. Ah, mano, a verdade tem que ser dita sempre, tá? Tem que ser dita sempre. Eu falo desde lá de trás, existia uma blindagem, existia uma tranquilidade, era passada para o Glass, uma tranquilidade que não existia, que não existia. A empresa não tinha um jurídico competente, lá atrás, esquece o de agora, pós-problema, um jurídico lá atrás para o tamanho da GAS. Pô, se tem um exemplo, vou dar um exemplo, um cara especialista em blockchain, um cara especialista, não tinha, não existia isso, era um pedaço de pão, papel de pão que tinha nisso, que o Glass e a Mirelle assinava, leigos, leigos, não entende, não são advogados, assina aqui, tem uma promissória com opção de dívida, se der algum problema eu vou te pagar. Isso é uma instituição, olha o tamanho da empresa, olha a magnitude da empresa, você está entendendo? Sim, o que aconteceu essa semana, essa live aí, foi uma live muito boa com o Ciro, com o doutor Davi e o doutor Murilo, o doutor André Espanhol só não pôde participar, porque se não falha a memória, ele fez uma cirurgia, tá? Então, assim, os advogados estão mais unidos do que nunca, isso a gente pode ter certeza. eu... Agora, para o Gladysson e principalmente para os clientes, porque o Gladysson, aquilo que eu falo, se o Gladysson ficar lá mais um mês e a ATS voltar, ele vai ficar louco, ele vai ficar muito feliz, porque o Gladysson adora pagar as pessoas, o Gladysson adora fazer o bem ao povo, esse cara só ajuda as pessoas, ele não tem maldade com nada, esse cara é do bem. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi até, porque a gente conversa com muita gente, né? Gente que bota a cara aqui, muita gente vem conversar com a gente, né? Então, assim, eu ouvi de algumas pessoas, eu vou falar, Rodrigo, porque tu sabe que eu sou bem autêntico, que algumas pessoas foram tirar vocês de perto deles, né? Tanto você, Rodrigo, tanto alguns empregados, né? Deles, né? E eu andei conversando com alguns empregados e vi que tem uma, tem uma, uma blindagem ali querendo afastar, teve empregados que erraram, sim, que a gente sabe, isso aqui não é escondido de ninguém, a gente sabe que teve empregados que erraram, mas que foram pessoas mandadas embora injustamente. eu só te cortando aqui, justamente. só te cortando aqui um momento, essas pessoas que foram afastadas, o José Augusto, a Renata e o Iago, são três pessoas que amam o Gladys de paixão, eu vejo o sofrimento daqueles três ali, hoje eu fui falar com o Jefferson, eu quase falei com ele chorando, porque é difícil, Barão, a gente ver o que Gladys está passando, o que as pessoas da GAS estão passando, o que os clientes estão passando, e vem aí uns defensores do caos, só dizendo assim, sem dinheiro, sem voto, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém conhece o coração do Gladys, mas eu posso falar que eu conheço o Gladys, Gladys é uma pessoa do bem, uma pessoa decente, uma pessoa que vai sair e precisa de pessoas como o doutor Jefferson, como o Barão, como o Newley, pessoas do bem, para trabalhar na empresa e pagar os cronogia e trazer a vida que tinha, Barão, aqui em Cabo Frio, as pessoas, o que estavam fazendo? Entendia a casa, botava na GAS, ninguém está querendo trabalhar mais não, Barão, as pessoas estavam vivendo... Rodrigo, o que eu fico mais chateado é porque você não pode, você pode proibir o que for na cabeça de qualquer pessoa, para falar para qualquer pessoa, mas dentro da minha cabeça ninguém vai conseguir me proibir isso, então assim, agora o portão já está arrombado, o quebra está cadeado? Não, mas tem que apontar as falhas, para essas falhas não continuarem, entendeu? O antigo jurídico do PAS foi quem prendeu o Gladson, porque a partir do momento que eu tenho uma empresa, eu assino o meu advogado, doutor Jefferson, eu sou o meu advogado, estou fazendo isso aqui, está correto, irmão? Pô, está, pode continuar, mas o problema é que o doutor Jefferson olha para mim e fala, não, isso aí não podia não, eu vou falar, mas eu já estou preso. Meus irmãos, olha só, já são duas horas de live, eu tinha que ter ido para a igreja, acabei no hino, vou acabar, minha esposa vai brigar comigo quando chegar em casa. Eu vou finalizar, só agradecendo ao Newley, assim, foi muito legal, você colaborou muito com a live, Barão, todo mundo já conhece, já sabe, as opiniões, Rodrigo, a primeira vez, primeira vez é live, e a primeira vez, meu irmão, depois acabou, já era, já começa. Pode dizer, Rodrigo, pode dizer, não, não, eu apoio o Gladysson pela injustiça, mas o meu maior compromisso aqui são com os clientes, Exatamente. Meu maior compromisso são com os clientes, eu entendo que se o Gladysson ganhar, vamos subir mais um degrau na nossa luta, porque realmente eu acho que a gente já chegou no teto, tá, de não ter o que fazer. Eu entendo que é importantíssimo que os advogados estejam unidos, mas não só em lives e para tomar café, e sim no processo, porque no processo isso ainda não está concretizado, E não fiquem chateados pela opinião do GAS. Não fiquem chateados comigo, se ficar chateado vai ser dois trabalhos, um ficar e um não ficar, porque eu não estou aqui a serviço de ninguém, eu estou a serviço da verdade, do meu direito, porque eu sou um cliente da GAS e quem não é cliente da GAS não tem que falar de cliente da GAS, tem que não falar nada, tá, porque o cliente da GAS sabe o que está sofrendo, sabe o que está passando, e quem não é cliente não sabe, e nem vai saber. Ah, então, eu peço respeito aos clientes da GAS, clientes da GAS, votem em quem é da família GAS, porque quem é de fora não vai nos ajudar, não vai nos ajudar como nunca... Não vai, não ajudou até hoje. Não ajudou até hoje. para quem não é da GAS, a GAS é uma organização criminosa, ponto. Não pense diferente. Então, vote em quem é da família GAS. Se você é Gladysson, vote no Gladysson, multiplique os votos por Gladysson. Se você apoia o Luiz Pontes, vote e multiplique os votos por Luiz Pontes. Se você é Vicente, vote e multiplique os votos por Vicente. se você é Aroldo, vote no Aroldo e multiplique, porque ele também é da família. Mas não vote em outros candidatos, porque, no meu entendimento, o nosso problema é aqui. E a gente já chegou num momento que a gente não pode mais fazer nada. Eu vou amiguinhar de aqui, professor. Podendo, podemos fazer nossas coisas processuais, pagar as custas, isso aí o sistema não está nos atrapalhando. Mas, o sistema está nos atrapalhando como um todo, sim. E nós precisamos ter mais força contra o sistema. E aqui, no meu perfil independente, eu vou sempre dar a minha opinião e sempre doa a quem doer. Meus queridos, se quiserem, façam as suas considerações finais. Deixa eu só dar um abraço. Só um minutinho, só um minutinho, Barão. Tu vai falar a você aí para fazer os agradecimentos. Calma aí, postão. não, é rapidinho. Não, a gente está em um momento que, para mim, é tudo ou é tudo. Eu costumo dizer, até com o Gladys lá dentro, que aqui no Brasil, nós ainda somos escravos, mas escravos modernos. Por que escravos modernos? Cinco bancos para tomar conta de 230 milhões de pessoas. hoje. A gente tem na mão agora a família GAS de dar um cavalo de pau na história não é de Cabo Frio do Rio de Janeiro, não, do Brasil. Por que do Brasil? Gladys vai ser o deputado federal e quando ele chegar lá em Brasília, quem que você acha, doutor Gerson, que vai ser a pessoa que vai falar pelas criptomoedas? Você acha que vai ser um deputado daquele que está lá, que não entende de nada? Ou você acha que vai ser o deputado Gladys Acácio dos Santos, 2710, que junto com sua esposa revolucionou o mercado de criptomoedas aqui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, o que eu quero alertar aqui para o povo é o seguinte, está na hora da gente virar essa engrenagem no Brasil. Se o Gladys virar deputado, deixa essa live gravada aqui, tá, Jax? Eu vou botar lá no meu YouTube. A história do Brasil vai mudar quando o Gladys chegar na Câmara de Deputado Federal. Obrigado por tudo. Gladys Acácio, 2710, votem no Luiz Ponte, que é o nosso amigo, votem no Vicente, que é da família PAS, e vamos que vamos. Obrigado, obrigado, Nuley, obrigado, doutor Jeff, tá? Estamos juntos. Eu queria fazer um agradecimento aqui final também, agradecendo aí a todo mundo a participação, doutor Jeff. Obrigado aí por ter me chamado, estou à disposição, qualquer hora que precisar, só marcar que a gente está aqui. Com certeza. Queria falar aí com o público e estar aqui com 1.700 pessoas para preparar o seu título de eleitor, não deixa ele para a última hora, porque chegar na última hora você não sabe onde é que está, você não sabe onde é que vota, e chega lá na sua zona eleitoral, você não sabe se mudou, então já prepara seu título aí, tá? Que a gente precisa desse votinho seu, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do motorista de Uber, todas as pessoas que puderem votar no nosso grande CEO lá, Glátis Acácio dos Santos, 2710, Vicente, 27010, no Ponte também, eu não lembro do nome dele de cabeça, acho que é 30... 33017. É, então vamos unir esse pessoal da GAS, vamos votar nesse pessoal da GAS, que são eles que vão ajudar a gente, são eles que vão ajudar o povo da GAS, são 300 mil pessoas que estão esperando aí que o Glátis seja eleito junto com os outros deputados para ele poder dar a volta na vida da gente, porque do jeito que a gente está, de continuar, se ele não for eleito, vai ficar difícil para a gente, tá gente? Conto com vocês aí, domingo, eu moro em Copacabana, se o Glátis for eleito, eu vou sair correndo aqui na prédio de Copacabana e vou mandar minha mulher me filmar e depois eu vou botar na rede. Não vou sair telado não, eu vou sair de sul. Pelo amor de Deus! Vai lá, Barão, fala aí. Tá bom, obrigado aí, boa noite. Fala, Barão. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, é isso. Boa noite. Eu externei aqui o que eu penso. Doutor Nilley, um abraço. Conheço o senhor, já te vi pessoalmente. É uma pessoa que me parece ser uma pessoa sensata também. Sei que às vezes a gente tenta apaziguar as coisas por causa dos problemas. Meu apoio também vai para o Gladson 2710, mas o meu candidato a deputado estadual você já conhece, não preciso falar, né? Que é o... vai dar um boa noite também para o pessoal. É um homem aí, ó. Eu... Volto nesse cara aí porque eu conheço a índole dele. Eu conheço ele de perto. É um cara que frequenta a minha casa, é um cara que frequenta a minha família, é um cara que, na minha visão, na minha visão, tá? É o que tem possibilidade, né? Assim, que está menos perseguido, vamos botar assim, né? Porque os outros estão desfavorecidos por conta de prisão, tudo mais, não vou... É... Inclusive, quero usar essa live aqui, o seu espaço, doutor Jeff. Vai pedir desculpa ao Vicente porque eu fiz uns comentários nos vídeos que não foi legal, eu tinha tomado uma e pum, acabei falando besteira. A gente percebeu que você tomou. Mas não é nada contra o Vicente, estou até solidário com a família dele, peço desculpa, peço desculpa a ele, eu tenho humildade. Então, assim, peço desculpa a toda a família do Vicente, ao Vicente, aos apoiadores do Vicente, aos amigos do Vicente que já conhecem há mais tempo, me perdoem. Mas, meu voto é do Luiz Ponte, que é um cara que esteve com os clientes desde o início, desde lá do comecinho, não só por isso, mas por um cara que está com menos problema para poder resolver. Ele lá dentro é uma voz nossa, voz que a gente nunca teve, corremos atrás, tem vários amigos influentes que poderiam ter ajudado a gente, não conseguiu ajudar porque, pô, quando tocava no assunto de Jair, não, 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 isso aí pode dar problema porque a gente sabe que tem um sistema por trás. Então, assim, na minha opinião, a gente botar o Luiz lá dentro e o Gladson, botar os dois lá dentro, a gente vai estar rompendo essa barreira que a gente comentou aqui. Então, a gente vai estar com dois representantes lá dentro, ou até o Vicente também, se ganhar, com três representantes lá dentro que podem ouvir a nossa voz, que de repente podem regulamentar isso, dar um jeito para que isso possa continuar porque a criptomoeda é futuro, é um futuro que os bancos estão tentando de todas as formas não deixar coisas externas fazerem, só eles fazerem, porque se você entrar agora no Itaú lá, está lá, compre criptomoeda, entendeu? Enfim, mas como vem de fora, não pode, enfim, então, minhas considerações finais é a seguinte, todos vocês, estou junto com vocês, pessoal, até a porra do fim, eu não tenho medo, não tenho medo de falar, não tenho medo, Luiz me fala, Luiz que me trava, calma a boca, tu fica falando demais aí, aí me trava, e é um cara também que está pegando uma causa que eu tenho uma filha que é autista, então também já admirava ele e para isso eu vou admirar mais ainda, porque é uma causa que é muito pouco abraçada, e como ele mesmo daqui a pouco vai falar aí, que eu tenho certeza que ele vai falar sobre autismo, se ele não falar dura uma bolacha na orelha dele, ele tem que falar porque é uma causa que está meio que abandonada e está tendo mais índice de crianças vendo assim, com autismo, então, enfim, é isso, pessoal, um beijo, um abraço para todo mundo, Barão, meu irmão, desculpa alguma coisa se eu me exaltei alguma vez com alguém aqui, pessoal, quero pedir perdão, eu estou na paz de Deus, tá? Amém, obrigado, meu irmão, aproveitando aí o gancho, nossa solidariedade à família do Vicente, eu falo com a irmã dele, eu falo com a mãe da Larissa, eu falo com a prima da Larissa também, que é uma colega advogada, eu não tenho nenhum contato com a família do João, eu não sei quem são, mas a da Andrimar também não, mas sendo a família do Vicente a família da Andrimar, então, a gente ora para que eles voltem logo, que voltem logo, tá? E para que tudo se resolva para eles, porque foi uma injustiça, a gente torce, covardia, que foi uma covardia, que foi uma covardia, sim, e aqueles que apoiam o Vicente, que apoiem, que busquem, e que multipliquem votos para ele, porque ele está preso, então, ele precisa de vocês, mais do que nunca, então, que domingo, que amanhã, que sábado, vocês saiam de casa, apoiem de verdade, meu amigo Luiz, finaliza a live, para a gente ir para casa. Foda, estou aqui live, cheguei tarde, Rodrigo e o Barão juntos, foi... Parece vigília, né? Está parecendo a live do Romo. É, escrever uma... escrever uma... Boa noite, doutor Neulei, Barão, doutor Jefferson e todos, escreveram aqui um comentário, assim, se beber, não faça live, operação Barão. Isso aí, doutor... Para de brincar, porque depois eu fiquei mal, porque quem me conhece sabe, eu fiquei mal depois, eu falei, que meleca que eu fiz, cara, mas não foi de maldade, pô, hoje é até aniversário dele, eu li aqui, é aniversário do Vicente hoje, mandar um abraço para ele, se ele não vai estar vendo a gente, mas espero que Deus, dê um abraço nele lá, para acalentar o coração dele, e é isso. Doutor, finalizar, pedindo para todos que são famílias GAS, não desistir dessa luta, não desistir da justiça, a injustiça que nós, clientes, estamos sofrendo, e que também todos aqueles que se encontram privados, de liberdade, estão sofrendo, é algo que nós devemos permanecer lutando. Domingo, agora, é como se a gente fosse pegar armas para poder lutar mais ainda. Nós estamos lutando de uma forma desigual, estamos lutando contra pessoas, sistemas poderosos, que têm poder no Brasil, e que usam desse poder e dessa influência para manter essa injustiça, e para que a gente não consiga receber. domingo agora vai ser como se a gente estivesse pegando nas nossas mãos, elegendo, Gladys, nos elegendo, elegendo os candidatos, vai ser estar pegando armas nas mãos e começar a lutar de igual para igual. Então, eu quero finalizar essa live pedindo para você, cliente, você que está um pouco chateado, você que está triste, você que confia ainda, você que não confia mais, agora é o momento de todos. Todos nós estamos nesse mar, nesse mar agitado. Alguns em uns barcos, outros em lancha, outros em bote, mas todos estão no mar. E nesse mar, eu quero pedir a todos, domingo agora, dia 2, vamos para cima, 27, 10, peço para você que acredita em mim, 33017, você que confia, acredita em mim, não tenta roubar voto de outro candidato, falando mal de outro candidato, não faça isso, mas multiplica os nossos votos. Multiplica, vai lá e multiplica, fala com as pessoas, 60% da população, não tem deputado estadual. E você que acredita, conhece o Vicente, trabalhe para ele, multiplica os votos dele, mas você que acredita no Luiz, peço, multiplica os votos. Vai no seu vizinho, no seu familiar, no seu ente querido, naquele que você ama, fala dos nossos projetos, do nosso trabalho, fala dessa causa, dessa luta, para que todos nós, juntos, no domingo, venhamos dar o grito da vitória. O grito da vitória, onde nós vamos estar pegando armas nas mãos, no modo simbólico de dizer, e poder lutar de igual para igual. Precisamos agora, dois clientes, GAS. Vamos deixar, vaidade de lado, brigas de lado, o que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu, um já teve chateado com um, com o outro, acabou. Agora é hora de focar na solução do problema. E a solução que nós temos agora, é domingo, dia 2 de outubro, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, um grande abraço, vamos pra cima, domingo, é o dia da gente decidir, 2710, deputado federal, 33-017, deputado estadual, vamos com tudo, um abraço pra todos. Valeu, Pontes, valeu aí, doutor. Um abraço, cliente GAS, vamos vencer. Se Deus quiser, estamos juntos. Nós temos direito. Inventa aí também o slogan, Neuley. Estamos do zero a zero. Amém. Estamos juntos.